Música Havendo número legal, sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos e faço aqui uma questão de ordem para que a gente possa inverter a pauta respeitando a presença da deputada Índia a um projeto dela e talvez seja o caso da própria deputada queira discuti-lo então, respeito ao tempo da deputada e a ilustre presença pedir a vênia dos colegas para antecipar, para inverter a pauta antecipando, trazendo agora para o início da sessão o item 16 que é o número 14 da pauta, que é da pauta extraordinária que é o projeto de lei número 364 de 2023 de autoria dos deputados Índia Armelal e Rodrigo Amorim que autoriza o Poder Executivo a criação do programa Prajás programa de assistência jurídica aos agentes da segurança pública do estado do Rio de Janeiro de forma gratuita o relator é o deputado Fred Pacheco ainda como não faltam 3 minutos para as 11 horas já está aberto o trabalho, mas aguardar porque a assessoria dele está dizendo que ele está no elevador bom dia, com a palavra o relator do projeto número 14 da pauta deputado Fred Pacheco eu fiz a inversão deputado, porque a deputada Índia está aí e aí aproveitando a presença do deputado da Índia vossa excelência o relator do 14 da pauta extraordinária é um projeto de lei número 364 de 2023 que autoriza o Poder Executivo a criação do programa Prajás programa de assistência jurídica aos agentes da segurança pública do estado do Rio de Janeiro de forma gratuita com a palavra o relator, ilustre relator, deputado Fred Pacheco o parecer é pela constitucionalidade, juridicidade com emenda constitucionalidade com emenda em discussão quer fazer uso da palavra, deputada? Bom dia para todos só queria realmente pedir o apoio porque esse projeto é de extrema importância para o nosso agente de segurança pública que vem sofrendo em não conseguir trabalhar não conseguir se defender então só vim aqui realmente pedir o apoio de vocês que analisem bem e vocês podem ter certeza que a nossa população vai agradecer muito quando isso aí for aprovado e estiver em vigor Obrigado pela presença, pelas palavras ainda em discussão não havendo quem queira discutir em votação os senhores que aprovam o parecer permaneçam como estão o parecer foi aprovado voltando agora ao trâmite algum que o deputado quer fazer alguma inversão ou trazer algum projeto para discussão então sigamos sigamos a o roteiro original dos editais de convocação conforme o edital de convocação em discussão e votação os pareceres das proposições abaixo projeto número 1 da pauta emendas de plenário ao projeto de lei número 4578 de 2021 de autoria do deputado Bruno Dauari que autoriza o poder executivo a criar a casa do direito da mulher Daniela Pérez em todo o território estadual esse projeto ele estava com a relatoria do deputado Dela Role é isso desculpe é nosso mesmo esse projeto está sob minha relatoria é um projeto de minha relatoria e meu parecer é favorável às emendas às emendas de plenário em discussão senhor presidente pois não deputado Vinícius Cosolino gostaria da palavra está ligado o microfone gostaria da palavra está ligado pedir mais retorno aqui para o deputado Cosolino por favor em relação às emendas de plenário número 1 e 2 eu não vejo nenhum problema mas a emenda de plenário número 3 a modificativa a modificativa não acho que as 3 são modificativas sim a emenda número 3 ela altera substancialmente o projeto que em sua redação inicial prevê autorização de repasse fundo a fundo para os fundos municipais de assistência social eu acho que essa é uma questão que que é nobre aos municípios e na realidade o que nós podemos fazer aqui na comissão de constituição e justiça é aprovar autorizativamente então eu gostaria de discutir por uma proposta de sub-emenda emenda número 3 certo para que a ideia inicial do autor do projeto deputado Bruno Dauari se mantenha de pé e que a proposta do deputado Valdeque Carneiro que é a inclusão do Conselho Estadual de Defesa da Mulher na aprovação desses planos de trabalho também possa fazer parte do projeto mas sem modificar de forma tão substancial e a fim a cabo a minha proposta seria o artigo 7 com uma sub-emenda autorizando fica autorizado caput e aí eu peço licença para fazer a leitura fica autorizada a modalidade fundo a fundo para transferência de recursos do fundo estadual para os fundos municipais de assistência social e aí no parágrafo primeiro após prever essa transferência e algumas condicionantes para que ela aconteça aí sim a aprovação pelo Conselho Estadual de Defesa da Mulher na forma da Lei Estadual 2837 de 1997 com as competências que lhe são atribuídas de minha parte não há nenhuma objeção ao que foi trazido por vossa excelência e eu posso inclusive refazer o voto no sentido de dar o parecer favorável às emendas com a sub-emenda apresentada por vossa excelência eu não me oponho mas para já estar na discussão ainda gostaria de ouvir os demais colegas se se oponham ao que foi apresentado pelo deputado Vinícius deputado Luiz Paulo senhor presidente nada a opor o que propõe o deputado Vinícius Cozolino a minha questão é meramente formal para o senhor renumerar o artigo quarto quarto porque ele não é quarto ele é o oitavo tem um erro de numeração de artigo que é o último dos artigos esta lei entrará em vigor na dada essa população está numerada como como quarto só para fazer a correção perfeito correção de redação muito bem apontada pelo deputado Luiz Paulo então refaço o meu parecer para exarar aqui no sentido de atender o que foi bem exposto pelo deputado Vinícius Cozolino e refazendo o parecer que passa a ser então favorável as emendas com sub-emenda ao artigo sétimo bem colocada pelo deputado Vinícius Cozolino e também com a emenda da CCJ no sentido de fazer essa correção apontada pelo deputado Luiz Paulo de anumeração do artigo quarto que passa a ser artigo oitavo é nesse sentido o voto em discussão não havendo quem queira discutir em votação os senhores que aprovam perguntam como estão aprovado passa o item 2 da pauta que são os projetos relacionados a constitucionalidade legalidade e juridicidade projetos também de minha relatoria o item 2 projeto de lei 66 de 2023 autoria da deputada Verônica Lima que declara patrimônio cultural imaterial da cidade do estado do Rio de Janeiro os bailes das antigas o parecer é pela constitucionalidade mas há uma questão aqui da cidade do estado que seria oportuno que nós corrigíssemos agora aí eu vou pedir a sugestão de vossa excelência de como façamos isso eu queria que a redação onde consta a cidade consta só o estado do Rio de Janeiro perfeito e aproveito rapidamente para agradecer vossa excelência pelo parecer pela constitucionalidade na verdade o baile das antigas é um baile funk sem apologia é uma manifestação cultural importante que acontece em vários territórios periféricos do estado do Rio de Janeiro somada a essa manifestação cultural economia solidária economia criativa gente que constrói esse circuito acaba gerando emprego renda esses bares tem cada vez um número maior de pessoas eu produzi uma lei lá na cidade de Niterói que institui o programa municipal de incentivo ao baile das antigas isso a gente organizou nos territórios periféricos botando na agenda cultural da cidade então tinha gente que ia lá para poder vender coisas as pessoas circulavam dentro de um horário pactuado com as forças de segurança para que essa manifestação cultural importante não se confundisse com outros tipos de eventos que ocorrem na comunidade de maneira desordenada sem hora para acabar ou hora para começar esse movimento está crescendo muito no estado do Rio de Janeiro ele existe há muito tempo e a possibilidade de transformá-lo em patrimônio imaterial é o reconhecimento a funqueiros e funqueiras que produzem cultura no estado do Rio de Janeiro e isso se reverbere e se reproduz dentro e fora do Brasil então agradeço a vossa excelência e o parecer favorável ao nosso projeto anuncia a presença do nobre deputado doutor Sergin vice-presidente da CCJ parabenizar a vossa excelência deputada Verônica eu produzi algumas leis nesse sentido também de reconhecimento do movimento funk esse que é original que não faz apologia ao crime que não é utilizado como um instrumento de desordem de cometimento de crime mas algo que é realmente inerente a nossa cultura então parabenizar a vossa excelência muito me agrada ter mais um deputado engajado nessa luta e tudo que vossa excelência também já realizou enquanto vereadora na cidade de Niterói então o pareceria pela constitucionalidade com emenda apenas para retificar a emenda tornando o declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro os bailes das antigas para discutir deputado Luiz Paulo senhor presidente essa correção é devida até porque o artigo 1º está escrito corretamente o artigo 1º fica declarado com patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro então houve na verdade um erro formal só na emenda ou no artigo 1º está correto e também não há prejudicabilidade porque a lei 5543 de 2006 ela define o funk como movimento cultural e musical de caráter popular o baile das antigas é muito mais que isso e aí a declaração de patrimônio e material então não há nenhuma prejudicabilidade então estou acompanhando o voto de vossa excelência constitucionalidade com emenda emenda mais alguém para discutir em votação se eu acho que a prova permaneçam como estão aprovado destacar a presença do ex-presidente da CCJ que muito nos honra aqui com a sua experiência deputado meu irmão deputado Bernardo Rossi sei que vossa excelência está aqui porque me parece que há um projeto há um projeto então guardar passando os projetos de relatoria do deputado Fred Pacheco passo ao item 3 da pauta é o projeto de lei 145 de 2023 autoria do deputado Márcio Canella que determina a distribuição obrigatória de material informativo sobre o combate à violência doméstica no ato da matrícula escolar na rede pública e privada de ensino do estado do Rio de Janeiro estabelecendo protocolos para denúncias de violência contra a mulher com a palavra deputado o relator Fred Pacheco presidente meu parecer é pela constitucionalidade e achei importante esse projeto de lei do deputado Márcio Canella mas também observando que existem outras leis que mencionam sempre a proteção com a mulher nesse sentido só que não há nada que fale explicitamente sobre a entrega de material físico nesse caso então por isso meu parecer é pela constitucionalidade em discussão para discutir deputado Luiz Paulo senhor presidente a ambivalência é porque existe a lei 7477 de 31 de outubro de 16 que dispõe sobre o ensino de noções básicas da lei Maria da Penha no âmbito das escolas estaduais do estado do Rio de Janeiro e evidentemente que a lei Maria da Penha ela é especificamente para o combate a qualquer tipo de violência contra a mulher e esse projeto de lei é especificamente em relação a violência doméstica que perpassa evidentemente de forma muito forte as escolas públicas e privadas se a gente compreender que a lei é mais geral e essa é uma particularidade o parecer do deputado Fred Pacheco fica correto então eu acho que no fundo o fundo a gente tem que definir aqui um caminho nesse momento eu só estou discutindo chamando a atenção porque essa contradição aparece praticamente todas as sessões eu estou acompanhando o relator porque eu acho que a particularidade apesar de estar na geral aprofunda mais a questão mas há essa essa contradição o mic sempre chega para perturbar mas é por uma causa nova ele vai ele vai exportar a comissão do cúmplice para a câmara municipal e ele vai presentear seu irmão com um culete desse tem uns 200 culetes desse já me deu um de presente a procuradoria da câmara é muito rigorosa e lá tem um procedimento diferente do nosso aqui vossa excelência foi vereador do rio não mas o procurador é um cara muito severo porém muito competente e aí eu disse ao meu irmão olha pode apresentar que nesse caso específico ele não vai criar nenhum óbice porque porque está tudo em casa e aí o deputado Mink fazendo história e exportando a comissão do cúmplice para a câmara de vereadores destacando a presença do membro deputado membro suplente da nossa comissão deputado Mink é ocupando a titularidade face à ausência do deputado Delaroli deputado Filinho Raves que estão ausentes então achei que se a nós tem algum voto vai ter não ele votou a favor do parecido fez uma observação importante a observação de vossa excelência aproveitando o manhã de discussão é absolutamente pertinente e creio deputado Serginho que a gente pode evoluir para com todo o respeito a gente tem feito esse esmero aqui de tentar salvar o projeto dos colegas essa é a questão mas por outro lado a gente também tem que ser criterioso para também respeito a produção de colegas em legislaturas anteriores começar a averiguar se é o caso de determinadas propostas de servir tão somente como alteração da lei anterior e não uma lei nova um novo instrumento legal e aí eu peço que os relatores passem a ter esse cuidado até em respeito é importante respeitar a ideia do colega que está na legislatura mas também respeitar os que passaram aqui e fazer alterações em leis importantes que tiveram lá o seu momento muito bem observado pelo deputado Luiz Paulo presidente eu confesso inclusive que quando analisei os outros projetos vi que isso poderia até complementar de fato porque é muito específico como bem disse o Luiz Paulo é muito específico eu acho que é interessante a ideia eu acho que vale a pena mas há uma uma ideia central que a gente precisa de fato entender como quase uma jurisprudência de comportamento vamos dizer assim mas eu dei pela constitucionalidade até para a gente não começar a produzir ter uma produção legislativa muito redundante sim sim aí tem um acesso de leis aí daqui a pouco você vai precisar ter código para compilar diversas leis sobre um tema único e aí vai exatamente vai uma proposta que eu pretendo que a gente consiga se debruçar sobre ela que é fazer o revogaço deputado Mink de muita lei que está inócua que se perdeu no tempo que não tem aplicabilidade que a comissão de cumpra se não conseguiu que fizesse com que cumprisse enfim fazer uma revisão ampla e se a gente começa a produzir muita redundância vai dar mais trabalho no futuro para o revogaço então é nesse sentido que eu aproveito a sábia palavra do deputado Luiz Paulo ainda em discussão deputado Luiz Paulo não eu me lembrei aqui quando o senhor falava no revogaço que o deputado Pedro Fernandes uma determinada época conseguiu até fazer salvo erro de memória um contrato com a UERJ para tentar fazer esse revogaço foi uma mão de obra tão grande porque não é uma tarefa fácil não precisa de sabe muita paciência escrutínio e etc que morreu pelo caminho mas talvez ainda haja alguma remiscência nessa casa que possa ser aproveitada o conceito é justo é correto mas se prepara porque é um trabalho insano aproveitar a disposição de vossa excelência que muito vai contribuir nisso não tenha dúvida é um trabalho insano já está desesperado ali já o olhar da Gabriela de reprovação que vai cair sobre você vê que eu já estou de bosta estou vendo estou vendo então em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado passo a passaria que é o deputado Felipinho Raves mas não estando presente eu retiro os projetos dos itens da pauta do 4 ao número 7 e também tiro do deputado Delaroli que seria o do número 8 registrando as ausências de ambos os deputados estão retirados da pauta o item de número 4 ao número 8 deputado Amorim pois não deputado Luiz Paulo eu sugeri a vossa excelência para falar com o relator do do projeto número 5 da pauta perfeito o 4.059 de 18 para fazer uma correção no parecer porque o parecer é sobre as emendas e não é sobre legalidade e não tá só para ele já quando o processo já traz deixar anotado então passamos ao item passemos ao item 9 da pauta são as relatorias da deputada Verônica Lima projeto de lei número 27 de 2023 pois não sem querer ser chato mas sendo eu queria sugerir a vossa excelência também como mera sugestão porque imagine esta é a terceira reunião da CCJ que aprecia projetos os autores dos projetos de 8 8 e 9 não só 8 hoje quando sistematicamente o relator por motivos justos não puder comparecer e o senhor estabelhasse quantas vezes seguida delegar a relatoria a outro porque se não imagine um dos relatores adoece fica 30 dias em casa os projetos ficam parados então se estabelecer uma regra adotar esse procedimento inclusive os que retiramos da pauta nas duas últimas semanas trazê-los novamente ainda que seja dessa forma para que os autores não sejam prejudicados o mesmo lê o parecer do relator e vota perfeito fica o compromisso que na próxima pauta a gente traz todos que foram retirados em razão das ausências dos respectivos relatores e também fazer um esforço dos projetos que estão com vistas para que a gente possa à luz do regimento retornar a pauta porque alguns deputados também em plenário me cobraram o retorno à pauta daqueles que estão com vistas então passando ao item 9 senhor presidente deputado dos pautas outra sugestão é a vista a vista por uma a vista por uma sessão que seria a tradição aqui é uma vista muito curta porque muitas vezes o próprio processo só chega ao parlamentar reunião da CCJT terça-feira e tem que ter essa burocracia só chega na quinta ou na sexta mas também se o supremo tribunal federal não é em relação a relatoria decidiu mexer no seu regimento interno para que as decisões monocráticas em 90 dias fossem apreciadas pelo pleno a gente também podia estipular discutir a excelência assim a gente determinar um prazo máximo para a vista se não porque se também a vista não pode servir para segurar o processo do outro justamente por esse motivo que a gente está adotando ali o procedimento regimental que é de vista por uma sessão mas obviamente tem exceções tem alguns projetos que são complexos de fato não dá para ter mas é mais importante fazer uma regra mais restritiva e tratar os casos mais complexos na excepcionalidade por isso que os que foram com vistas na primeira sessão pedir que retorne a pauta agora haja vista que já passaram duas semanas e aí já é o tempo não tinha nenhum processo ali com tanta complexidade de uma matéria tão extenuosa assim tão complexa e a gente retornar mas a observação é justamente nesse sentido de não fazer com que os projetos fiquem na gaveta e sirva até às vezes uma manobra não vou usar a palavra ardilosa mas uma uma manobra jurídica mas que faz com que os projetos fiquem engavetados literalmente então é nesse sentido a cautela passando aos projetos de relatoria deputada verônica o item 9 da pauta projeto de lei número 27 2023 de autoria da deputada marta rocha que dispõe sobre a criação da campanha permanente mulher no volante segurança constante no âmbito do estado do rio de janeiro com a palavra deputada verônica lima com a relatoria presidente o nosso parecer foi pela constitucionalidade o projeto aqui um rápido comentário o projeto de lei tem como objetivo a instituição do programa para que sejam combatidos atos discriminatórios de todo o processo histórico e de desrespeito às mulheres no volante na direção de automóveis trazendo visibilidade e colocando em evidência esse tema no estado do rio de janeiro então o projeto é meritório e nós demos parecer pela constitucionalidade tem discussão não havendo quem queira discutir em votação se acho que a própria pergunta é a questão aprovada relatoria deputado vinicius cozolino é o item 10 da pauta projeto de lei 1681 de 2019 de autoria deputado renato cozolino que cria o selo mulheres seguras local protegido com a palavra o relator deputado vinicius cozolino senhor presidente parecer pela constitucionalidade em discussão não havendo quem queira discutir em votação se a prova permanece como estão aprovado passo aos projetos de minha relatoria o item 11 da pauta projeto de lei agora são os projetos com pareceres no sentido da constitucionalidade com emenda legalidade com emenda juridicidade com emenda projeto de minha relatoria número 11 da pauta projeto de lei 5536 de 2022 autoria da deputada marta rocha que dispõe sobre a remarcação de teste de aptidão física em concurso público com candidata grávida o meu parecer é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo em discussão não havendo quem queira discutir em votação os seus que aprovam permanecem como estão aprovado 12 da pauta o projeto de lei 290 de 2023 da deputada marta rocha que institui a realização em caráter anual da semana de valorização de mulheres que fizeram história no âmbito da rede estadual de educação meu parecer é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo em discussão não havendo quem queira discutir em votação se os que aprovam permanecem como estão aprovados projeto de relatoria do deputado doutor serginho projeto 13 da pauta é o pl107 2023 autoria da deputada franciane mota que dispõe sobre a criação de um canal de atendimento telefônico em todas as empresas prestadoras de serviço por aplicativos no âmbito do estado do rio de janeiro para a relatoria deputado doutor serginho senhor presidente eu ia pedir a retirada de pauta desse projeto nessa manhã eu recebi uma nota técnica da associação de aplicativos e tecnologia eu queria dar uma melhor avaliada nesse projeto projeto retirada de pauta a pedido do relator passamos ao projeto de relatoria deputado frede pacheco 14 da pauta é o projeto de lei 364 de 2023 de autoria esse já foi esse projeto deputado doutor serginho deputado mink nós fizemos a inversão da pauta porque a deputada índia autora do projeto já estava presente quis discutir nós invertemos e iniciamos a sessão polícia antes da chegada de vossa excelência como foi o parecer o parecer foi pela constitucionalidade com emendas tem um projeto de minha autoria que tem conteúdo muito análogo e a anterior presidente mas de qualquer forma como o direito não socorre quem dorme não estava aqui mas é igual é igual é igual de assistência jurídica enfim eu não tenho assim resistência nenhuma de de dar com a autoria no meu ou pegar com a autoria nesse eu converso com a silenciar autor desse projeto eu sou co-autor do projeto eu conversei com ela inicialmente mas o escopo do projeto foi do gabinete da deputada índia como o projeto está em primeira já recebeu já recebeu relatoria a gente não consegue nem trazer de volta a pauta mas a gente se compromete nas emendas ou numa discussão com o gabinete da deputada índia a gente combina ou fazer isso tornar autor do seu ou fazer um arranjo de texto ou separar enfim não, não ela o doutor Serginho tem que ser co-autor do dela porque ela não era deputada antes verdade 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 ou pode dar autoria é do ano passado né ou pode dar autoria ao invés da co-autoria entra como autor na verdade entra como autor de todos ou faz um arranjo de texto pra dar diferença de um e de outro e fazer com que os dois andem enfim eu acho que é plenamente possível de ajeitar com o gabinete da deputada índia projeto número 15 da pauta é o projeto de lei 6237 2022 de autoria do deputado Felipe Poubel que dispõe sobre a presença de dois acompanhantes para a parturiente nas maternidades da rede pública e privadas e da outras providências o meu parecer inclusive que eu conversei com o autor sobre isso é pela prejudicabilidade em razão da lei 7191 de 2016 em discussão senhor presidente deputado Vinícius Cousolino apenas para reafirmar a necessidade de que a sistematização das leis estaduais passem até por um revorgaço eu consegui encontrar a lei estadual 9878 2022 que salvo melhor juízo também faz referência a regulamentação do mesmo assunto e salvo engano a lei citada por vossa excelência faz menção a 7191 então com certeza pela prejudicabilidade acompanho vossa excelência em discussão não havendo quem quer discutir em votação se os que aprovam permaneçam mas estão aprovados relatoria do deputado doutor Serginho ao 16 da pauta o projeto de lei 106 de 2023 de autoria da deputada Franciane Mota que garante ao contribuinte a possibilidade de pagamentos de tributos taxas multas e afins por meio do PIX cartão de débito e crédito para parecer deputado doutor Serginho presidente o parecer é pela anexação ao projeto de lei 35 2023 anterior que tem o mesmo objeto tem discussão não havendo quem quer discutir em votação se os que aprovam permaneçam estão aprovados passamos aos projetos de relatoria do deputado Fred Pacheco ao 17 da pauta trata-se do projeto de lei 3545 de 2021 de autoria do deputado Daniel Librelon que obriga as unidades de saúde da rede pública e privada do estado do Rio de Janeiro a divulgar e assegurar plenamente os direitos de mulheres que sofram perda gestacional com a palavra deputado Fred Pacheco o parecer é pela anexação ao projeto de lei número 1642 de 2019 ambas as proposições elas são análogas e elas também pretendem assegurar o direito às gestantes que sofrem perda gestacional e amparo psicológico em discussão não havendo quem quer discutir em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovado eu passo ao 18 da pauta que é o projeto de lei 4942 de 2021 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que dispõe acerca do programa estatual de conscientização sobre os riscos do aborto e da outras providências no estado do Rio de Janeiro com a palavra o deputado Fred Pacheco presidente vou pedir para retirar este projeto de pauta para a gente poder discutir melhor entre os gabinetes também projeto retirar de pauta pedido do relator projeto 19 é o projeto de lei tem juízo né como é que é tem juízo sou uma pessoa consciente amigo foi aconselhado pelo conselheiro aconselhado pelo conselheiro o conselheiro aconselhou o conselheiro aconselhou eu sou uma pessoa não, mas o parecer de vossa excelência tem 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 razão mas eu acho que a gente pode salvar é isso agradeço a vossa excelência retirar de pauta projeto 19 da pauta projeto de lei número 320 e 23 de autoria da deputada Tia Ju que assegura as mulheres que sofreram perda gestacional direito a atendimento psicossocial nas unidades de saúde das redes públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro deputado Fred Pacheco meu parecer pela anexação ao projeto de lei número 16 42 de 2019 em discussão não há mesmo que eu quero discutir em votação se eu acho que a prova permaneça como estão aprovado retirado de pauta o projeto número o item da pauta número 20 que é de relatoria seria de relatoria deputado Filipinho Raves passamos ao item 21 da pauta que é o projeto de lei 6199 de 2022 autoria da deputada Dani Monteiro que estabelece que todas as instituições de ensino do estado do Rio de Janeiro que oferecem cursos gratuitos de capacitação para o mercado de trabalho destinem 50% de suas vagas para mulheres meu parecer é pela prejudicabilidade em relação a lei 9.662 de 28 de abril de 2022 em discussão não havendo quem queira discutir em votação o parecer foi aprovado retirado de pauta os projetos 22 23 os itens na verdade 22 e 23 da pauta que são de relatoria deputado Della Role passemos ao item 24 da pauta projeto de relatoria da deputada Verônica Lima trata-se do projeto de lei 21 de 2023 de autoria da deputada Marta Rocha que autoriza a criação do poder executivo de programa de atendimento psicológico de vítimas agressores e de família em ciclos de violência doméstica com a palavra deputada Verônica Lima para emitir o parecer presidente muito rapidamente nós providenciamos um parecer pela prejudicabilidade em função da lei 9.235 de abril de 2021 da deputada Rosângela Zeidã que no seu artigo número 1 já prevê esse tipo de acolhimento que consta na lei proposta pela deputada Marta Rocha então até com pesar que eu dei essa prejudicabilidade não queria mas observando a lei da deputada Rosângela Zeidã que inclusive me chama atenção porque a deputada Rosângela Zeidã reproduz uma lei municipal de minha autoria lá na cidade de Niterói que institui o programa municipal de acolhimento a mulher de vítimas de violência então evidentemente ela irradiou ampliou para todo o estado do Rio de Janeiro reproduzindo uma lei nossa lá de 2016 se não me engano 2017 e aí eu observei atentamente e verifiquei que tem um artigo que é claramente idêntico ao proposto pela deputada Marta Rocha por isso a prejudicabilidade mas enfim estou aberta também para fazer o debate em discussão deputada Luz Paulo senhor presidente não eu não vou discutir não eu vou pedir vista para ver nós estamos no mês de março mês evidentemente da luta contra os preconceitos contra a mulher talvez a gente emendando e modificando a lei 9.2 35 de 21 a gente possa salvar o projeto respeita o artigo a redação original e adenda aquilo que for necessário então o pedido de vista é só para tentar ver se a gente consegue salvar o projeto com emendas modificativas acrescentando a lei 9.235 de 21 que é a lei que a deputada Verônica está citando pela pela prejudicabilidade por óbvio vista deferida vossa excelência peço atenção também a lei 2.899 de 98 que parece se versar sobre tema similar está anotado projeto com vista pele com vista ao deputado Luiz Paulo passamos ao 25 da pauta relatoria deputado doutor serginho é o bloco da inconstitucionalidade juridicidade e ilegalidade é o projeto de lei 71 de 2023 autoria da deputada Verônica Lima que dispõe sobre a responsabilidade do agressor pelo ressarcimento dos custos relacionados aos serviços de saúde prestados pelo estado por meio das transferências do fundo de saúde sistema único de saúde SUS as vítimas de violência doméstica e familiar e da outras providências deputado doutor serginho presidente eu tenho por hábito dar os pareceres que são distribuídos a assessoria técnica sem olhar quem é o autor do projeto agora eu vejo aqui que o autor é nossa colega de CCJ deputada Verônica e um primeiro olhar o projeto trata de casos de responsabilidade civil em tese a matéria seria atinente a competência da União legislar sobre eu queria fazer uma sugestão aqui se algum colega pudesse pedir vista aqui do projeto eu vou pedir para a gente dar uma aprofundada nele e porque meritoriamente ele é muito bom e confesso que eu acho que a gente deveria buscar uma maneira de afastar essa questão da iniciativa para melhorá-lo se alguém puder pedir vista eu estou pedindo vista senhor presidente porque como eu ia fazer o primeiro voto divergente eu prefiro não fazê-lo e estudar melhor a matéria porque o projeto tem evidentemente um mérito indiscutível pedindo vista peço atenção aos deputados que estarão com vista para observar por óbvio a lei 7538 de 2017 e também o PL 71 não esse é o 71 tá certo é observar a lei que acho que é a lei que acho que o deputado doutor Sergin menciona no seu parecer na verdade eu nem entro nessa parte porque eu já já dava um voto direto pela inconstitucionalidade perfeito de qualquer forma projeto com vista projeto com vista conjunta para o deputado Cosolino e deputado Luiz Paulo deputada Verônica é presidente agradeço ao deputado relator doutor Serginho que diante do diálogo que as assessorias travaram fez esse encaminhamento e os deputados também que pediram vistas possibilitando a gente reformular o projeto muito rapidamente presidente esse projeto ele tem como objetivo garantir que os agressores de mulheres com processo transitado julgado porque as mulheres vão ao SUS sofrem a violência vão ao SUS e a gente paga a conta quem tem que pagar a conta é o agressor ele é que tem que ressarcir os cofres públicos além das medidas penais ele tem que ressarcir os cofres públicos que a gente paga a conta quando as mulheres recorrem ao SUS Sistema Único de Saúde por sofrerem violência doméstica então esse projeto eu acho que é um projeto meritório ele dialoga com a lei federal já existente a 13.871 que já prevê isso então na verdade nós estamos reproduzindo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro uma lei já existente em âmbito federal então agradeço aí aos deputados pela possibilidade da gente salvar o projeto perfeito chegou a hora de vossa excelência deputado Fred devolver deputado Serginho tem juízo pediu para que algum colega tirasse de não quer confrontar deputado ao lado dele nos próximos isso é gentileza isso é boa convivência do parlamento são sonhos do ano que vem eleição municipal é meio difícil esse sonho na realidade mas não custa sonhar sonhar é de graça gratuito então passamos ao 26 da pauta para a lei 190 de 23 de autoria da deputada Marina do MST mas há um pedido da própria autora para que o projeto seja retirado de pauta acredito que ela queira fazer alguma discussão com o relator apesar de não ser a praxe essa é uma praxe de plenário o autor pedir retirada de plenário mas por amor ao debate passar do ataque também se o próprio autor que é o mais interessado que o projeto and pede para retirá-lo da discussão no âmbito da CCJ imagino que seja com interesse de promover uma discussão mais aprofundada com o relator da matéria então vou retirar de pauta apesar de não ser algo regimental então retirar de pauta a pedido da autora original do projeto o 26 da pauta que é o PL 190 de 23 retirado de pauta também o item 27 da pauta e passo direto ao 28 que o 27 é de relatoria do deputado Guilherme Della Arolla relatoria do deputado Vinícius Cozolino 28 da pauta é o projeto de lei 702 de 19 de autoria do deputado Renato Cozolino que institui a gratuidade temporária no sistema de transporte público coletivo do estado do Rio de Janeiro para mulheres vítimas de violência doméstica e dá outras providências com a palavra o deputado Vinícius Cozolino Sr. Presidente o voto o parecer original seria pela inconstitucionalidade concluindo pela transformação em indicação legislativa mas eu vou pedir vênios a vossa excelência e vou alterar o parecer pela constitucionalidade com emenda para indicar a fonte de custeio porque na realidade o maior problema de inconstitucionalidade do projeto seria a falta de observação da norma contida no artigo 112 da constituição estadual mas eu entendo que ele é um projeto que pode ser salvável pode ser salvo desculpa e como nós temos adotado aqui na CCJ a conduta de tentar salvar os projetos dos colegas salvo a orientação que nós já tomamos sobre alguns programas que já existem no estado do Rio de Janeiro e aí realmente o parecer seria pela inconstitucionalidade e transformação em indicação simples eu estou alterando o meu parecer e votando pela constitucionalidade com emenda e a emenda seria para indicar a fonte de custeio Sr. Presidente estaria transformando perdão deputado Serginho que eu vou botar um projeto de discussão mas vossa excelência queria fazer deputado Luiz Paulo para discutir Presidente nós temos uma lei aprovada pela essa casa da época do governador Sérgio Cabral que é a lei das gratuidades nos transportes públicos e existe o fundo estadual do transporte que financia essas gratuidades existe uma lei e existe um fundo no meu entendimento se nós queremos e a proposta do deputado hoje prefeito Renato Cozolino é justíssimo se ele quer incluir as pessoas vítimas de violência doméstica para ter gratuidade mesmo que temporária tem que no meu entendimento alterar a lei original porque o fundo já existe é só criar um inciso ou um artigo ou um parágrafo na lei na lei original assim posto eu ia sugerir ou que o deputado Cozolino examinasse essa hipótese ou se ele assim não o desejar quiser manter o parecer dele eu pediria a vista também por uma sessão para tentar contornar esse problema estou tentando salvar o projeto porque a ideia é boa justa e importante para esse mês de março inclusive deputado doutor Serginho deputado Luiz Paulo recomendou a retirada a vista a fala do Luiz Paulo contempla perfeito deputado Vinicius Rosolino eu aceito as sugestões concordo que seja feita constitucionalidade com emenda para indicar a fonte poder também tornar o projeto autorizativo e alterar a lei que já trata sobre isenção tarifária com fundos de transporte isso o senhor entende bem foi secretário estadual de transporte não foi municipal do estado nunca secretário aqui nos últimos 20 anos foi secretário dos secretários essa reminiscência o senhor ainda não era nascido foi entre 95 e 98 então vossa excelência está retificando o parecer ou concedendo o bom pela vista vossa excelência vai refazer o parecer vou fazer o parecer com emendas alterando a lei da gratuidade perfeito aceitando a sugestão deputado Luiz Paulo está ainda em discussão o parecer para discutir deputado Mink não só queria dizer que concordo plenamente com a ideia do Luiz Paulo até como autor com o autor da lei original que já foi modificada também por outras já foi contestada em suma a gente não pode esquecer realmente sempre essa história se me permite uma parte acaba indo na mesma inteligência de respeitar as demais legislaturas anteriores no sentido de respeitar a produção legislativa anterior parabenizar o relator Vinícius Cosolino pela atitude então em discussão anunciar a presença nobre do deputado da Célia Jordão e do deputado Yuri em discussão não havendo quem queira discutir em votação o parecer alterado pelo relator senhores que a prova permaneçam como estão aprovado não havendo mais projetos em pauta itens na pauta no edital declaro encerrada a sessão extraordinária passamos a sessão ordinária faço aqui a menção de que essa sessão extraordinária ela versou sobre o acordo que fizemos com o comitante com a presidência na mesma linha da presidência de fazer um esforço concentrado nesse mês de março para que pudéssemos avaliar aqui projetos de lei que versassem sobre o tema relacionado a defesa do direito das mulheres e também prestigiar autoras mulheres de projetos de lei então agradeço o empenho de todos os relatores no sentido desse trabalho extraordinário mas que vem cumprindo aí a nossa a nossa celebração do mês de março o mês das mulheres então agradeço mais uma vez o empenho de todos havendo o número legal sobre a proteção de Deus declaro aberto a sessão ordinária conforme edital de convocação ausentes os senhores deputados Guilherme Della Role e Filipinho Raves portanto a presença aqui do deputado Luiz Paulo assumindo a titularidade do deputado Mink também assumindo a titularidade passamos antes de apreciar o item 1 da pauta eu há sobre a mesa o recurso da lavra do deputado Márcio Canella no sentido do projeto de lei que foi aprovado na primeira reunião ordinária da CCJ realizada em 1º de março de 2023 relacionado ao projeto de lei 152 de 2023 de autoria do recorrente Márcio Canella deputado Márcio Canella que cria o programa estadual de prevenção em combate à infecção generalizada sepse nas unidades da rede hospitalar e de saúde pública e privada do estado do Rio de Janeiro o parecer aprovado da lavra do deputado Vinícius Cosolino relator original era pela anexação ao projeto de lei 1116 de 2019 também da autoria do deputado Márcio Canella as razões do recurso elas merecem prevalecer porque de fato numa análise mais pormenorizada a temática é distinta embora muito parecida nesse sentido parece que ele distribuiu para os colegas ou estou fazendo como questão de ordem o deputado doutor Serginho eu estou fazendo como questão de ordem que foi um recurso recebido após a gente ter feito a pauta e aí estou colocando em pauta como questão de ordem se vossa excelência quiser vista do processo não há nenhum problema é uma questão de ordem porque é algo inusitado que não costuma acontecer muito em prol de dar maior celeridade processual em respeito ao gabinete que está presente eu incluí como uma questão de ordem por se tratar de recurso mas também acho pertinente que vossa excelência tivesse em vista sobretudo o relator então fique absolutamente à vontade tanto o relator original Vinícius Cosolino quanto o deputado doutor Serginho que se for o caso de vista para que nós possamos analisar só entender o conteúdo não tenho dificuldade de votar senhor presidente deputado Luiz Paulo caso a CCJ tenha cometido um erro material a questão de ordem é precedente mas caso não tenha cometido erro material eu vou fazer o seguinte eu vou retirar o projeto de pauta com vista a todos os deputados que funcionam como titular até para que na mesma linha que nós combinamos na primeira sessão para que possamos adotar aqui as jurisprudências da CCJ e considerando que pode haver recursos para que a gente adote uma linha única de recursos até em relação à relatoria considerando que é um recurso o próprio relator pode ser o revisor de seus próprios atos mas não é prudente que seja uma vez que trata-se de um colegiado porque a discussão que teve é que era prejudicabilidade de um projeto deputado Márcio Canella em relação ao próprio projeto deputado Márcio Canella se o projeto anterior formalmente não faz mais parte houve o erro formal aí caberia a questão de ordem é um misto de um erro material com um erro de forma também e aí merece uma análise mais minuciosa nossa porque o projeto original deputado Márcio Canella faz menção a uma data específica e o projeto apesar de ser idêntico o projeto seguinte o mais moderno ele fala de um programa e não de uma data específica mas o teor é absolutamente o mesmo a rigor seria de fato assiste completa razão ao relatório original mas fazendo essa análise mais específica só quanto a forma talvez de ser o mesmo projeto mas um falar sobre data e outro falar sobre um programa longevo seria o motivo da revisão mas de qualquer forma não pelo caso em si mas por se transformar num precedente que vai acontecer eu retiro de pauta com vista para todos os colegas novamente e a gente traz na próxima sessão passamos então ao item 1 da pauta que é o bloco de constitucionalidade legalidade e juridicidade tiro de desde já de pauta o item 1 que é do deputado Guilherme Della Aroli relator passo ao projeto número 2 da pauta que é o projeto de lei 1950 de 2020 autoria do deputado Bruno Dauari que dispõe sobre a digitalização e disponibilização dos autos dos processos administrativos disciplinares aplicados aos servidores civis e militares da administração pública estadual e da outras providências o meu parecer é pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputado Vinicius Cossolino para discutir não conseguir ter acesso na pauta enviada ao teor das emendas nesse caso específico perfeito eu também pode ser solucionado agora é a emenda supressiva trata-se das emendas supressivas número 1 a emenda modificativa número 2 e a emenda supressiva número 3 eu vou rapidamente aqui expor para a vossa excelência a emenda supressiva número 1 é suprima-se suprima-se o parágrafo único do artigo 2 então ele vai no artigo 2 e suprime o parágrafo único que o teor do parágrafo único é os documentos deverão ser digitalizados sem cortes sem qualidade mínima de 100 dpi monocromática para texto e policromática para fotos ou imagem originalmente em cores trata-se de colocar na lei uma questão muito técnica tecnológica enfim não é isso é muito mais por conta da regulamentação do que da própria lei em si a emenda modificativa número 2 ela modifica o artigo 3 do projeto ou seja o artigo passa a vigorar com a seguinte redação os autos dos processos administrativos disciplinares ordinários e sumários já publicados deverão ser digitalizados quando requeridos para a impetração de recurso ou para a defesa de direitos permanecendo suspensos seus prazos até o fornecimento dos documentos solicitados então para não criar uma obrigação permanente é o teor dessa emenda modificativa e por fim a emenda supressiva número 3 que suprime os parágrafos primeiro segundo e terceiro do artigo terceiro do projeto de lei ou seja mantém a redação apenas do caput do artigo terceiro porque ele entra nos pormenores se requerida a penalidade imposta pelo PAD deverá ser suspensa até o fornecimento entra numa questão processual mais profunda então mantém só a orientação do artigo terceiro em discussão ainda deputado Luiz Paulo deputado Munir eu me lembrei vossa excelência falando de uma discussão na comissão de servidores públicos do dia de ontem e que o senhor era um dos polos dessas discussões e eu queria lhe sugerir exatamente o senhor foi o polo dessa discussão talvez o senhor pudesse produzir um projeto de lei para que obrigasse a ser digitalizado todos os resultados dos concursos públicos no estado do Rio de Janeiro se isso tivesse acontecido e arquivado nos órgãos de oriente não estava vivendo o drama então era só uma sugestão vossa excelência muito boa agradeço a vossa excelência está em discussão a lei geral de concurso e pode ser sem dúvida nenhuma um item eu vou discutir depois com o Gabriel de vossa excelência nesse sentido agradeço desde já a sugestão e a colaboração sempre em prol da segurança jurídica e dos concursados que estão nos assistindo nesse momento deputado Luiz Paulo ainda em discussão em votação se os que a prova permaneçam como estão aprovado relatoria do deputado doutor Serginho item 3 da pauta trata-se do PL 5341 de 2022 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a notificação via SMS de autuações administrativas e estabelece a prescrição da pretensão punitiva em caso de ausência de resposta a recurso uma palavra do deputado doutor Serginho senhor presidente a princípio o projeto em tabula matéria atinente a iniciativa do governo do estado porque ele adentra a organização administrativa eu dei o parecer pela constitucionalidade transformando o projeto em autorizativo substituindo aqui os verbos que o tornam não impositivo ao estado e suprimindo emendas que atribuíam também competências de natureza processual ao estado então meu voto é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo deputado em discussão eu vou discutir a matéria pedir aqui a atenção do relator deputado doutor Serginho que o seguinte olha no artigo primeiro existe a lei já em vigor a lei 8.019 de 18 que também no artigo primeiro ela fala em 30 dias e na verdade o PL da deputada Marta fala em 48 horas então pode haver uma divergência em relação a uma lei já vigente e aí se fosse o caso em prol de salvar o projeto que nós fizéssemos um exercício para não haver conflito tem 30 dias para autuar e 48 horas para enviar o SMS as leis não são sobre o mesmo tema a lei de 18 é só sobre o trânsito exatamente fala sobre o trânsito na verdade a lei da deputada Marta Rocha ela quer atualizar o cidadão com 48 horas de antecedência de qualquer andamento processual eu tornei autorizativo porque eu acho que o Estado ainda não tem capacidade de ter tamanha eficiência na prestação do seu serviço público em que pese ser muito adequado eu acho que até o SMS já vai se tornar obsoleto quando o Estado puder dar aplicabilidade e eficiência a essa lei assim eu tentei salvar né tentei salvar para dar economicidade e eficiência aos processos do Estado é por outro lado se V.A.C. transforma o projeto todo em autorizativo é quando for possível em 48 horas mesmo tendo 30 dias se for possível faça em 48 horas a excelência sendo muito generoso com todos os colegas e salvando os projetos é meritório 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 deputado Luiz Paulo deputado Aceli deputado Mink foi lembrado aqui é verdade a gente teve essa discussão há muito tempo atrás sobre autos emitidos pela Secretaria de Fazenda e aí se usou aquela época não sei quantos anos atrás o dispositivo da Caixa Postal eletrônica na generalidade o excelência tem razão a intenção da deputada Marta Rocha é corretíssima mas tem que verificar se isso pega todos os autos por exemplo para ver se se o Estado tem aplicabilidade de fazê-lo claro que não tem porque são muitas instâncias que entram nisso não é só trans a Fazenda é uma das mais mais importantes em relação ao nosso consumidor como também a própria defesa do consumidor meio ambiente mas o mérito é importante é bom porque a gente está numa era de digitalização internet inteligência artificial não tem dificuldade é louvável de vossa excelência salvar o projeto até para prestigiar a deputada Marta que foi a precursora em algo que eu considero que seja a vanguarda do parlamento do Brasil nesse sentido de dar celeridade otimizar os processos então até em respeito ao bom mandato da deputada Marta é louvável o esforço de vossa excelência e aí no sentido de se tornar autorizativo me parece não haver prejuízo ou conflito com outra norma ainda que lei vigente deputada Célia eu particularmente eu adoraria que isso virasse lei né porque por multa de trânsito então e o artigo primeiro incluiu a multa de trânsito você não é notificado em 48 horas nem a pancada deputado Amorim gostaria de fazer aqui apenas uma observação porque no projeto de lei ele impõe ao estado a obrigatoriedade de comprovar o efetivo recebimento na verdade eu estou fazendo uma emenda suprimindo esse parágrafo porque o SMS ele é eu estou suprimindo esse parágrafo então é porque eu não tive acesso a emenda a emenda deputado Serginha no sentido de suprimir esse parágrafo e alterar o texto em todos os verbos imperativos torna autorizativo é porque o SMS muitas das vezes em áreas cuja cobertura de internet seja falha o cidadão não vai receber e aí passado o prazo nem o estado tem como comprovar o recebimento e aí vai prescrever a punição então está correto para discutir deputada Célia ele é para discutir o eco deputado Carlos Mink em votação generoso parecer deputado doutor Serginho não havendo quem queira discutir em votação se a própria permaneça como estão aprovado passamos ao item 4 da pauta também de relatoria deputado doutor Serginho é o projeto de lei 35 de 23 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre o direito do contribuinte de ter acesso a meios e formas de pagamento digital tais como o PIX para quitação de débito de natureza tributária taxas e contribuições doutor Serginho para emitir o parecer senhor presidente da mesma forma como anterior eu estou dando parecer pela condicionalidade com emendas transformando o projeto de lei em autorizativo em discussão deputado Luiz Paulo presidente eu não não acho sob hipótese alguma que esse projeto tenha invasão de competência porque veja só o que está dizendo a autora dispõe sobre o direito do contribuinte de ter acesso a meios e formas de pagamento digital tais como os PIX tais como PIX para quitação de débitos de natureza tributária taxas e contribuições olha senhor presidente o respaldo aí é o direito de defesa do consumidor pagar em PIX você vê na televisão o meio está absolutamente difundido só as pessoas analógicas como eu por exemplo que não gosta do PIX mas eu ter direito de usar o PIX evidentemente eu não acho que tem invasão de competência é direito do contribuinte o meio está regulamentado a nível federal o PIX avança com a velocidade na sociedade foi bandeira política eleitoral do deputado Serginho porque teria sido criado no governo federal anterior então o meu parecer aí seria na divergência do doutor também para falar deputado Luiz Paulo na verdade não precisaria ser autorizativo é isso que eu estou querendo dizer você por que eu estou dando para esse autorizativo porque aqui o projeto de lei da deputada Marta Rocha ele mexe na organização administrativa como quando você entabula a obrigação da fazenda ter que receber por PIX você tem que alterar a organização administrativa para isso porque já tem entabulado os contratos com as agências financeiras enfim as maneiras como estão eu não sei hoje se o sistema de gestão do estado por exemplo está preparado para esse fim e isso aí é uma questão de organização administrativa realmente que é a competência de iniciativa do poder executivo e aí a razão de eu levar o projeto para a esfera autorizativa porque independentemente da lei ou não eu entendo que o poder executivo já pode fazer isso independente da legislação enfim deputado doutor veja só só respondendo era uma parte era uma parte desculpe quem organiza isso não é o estado é o sistema bancário o banco olha só o contrato do governo do estado com o banco possivelmente é um demais dois tudo aquilo que o banco arrecada de taxas emolumentos contribuições etc ele segura x dias imagina dois dias e depois repassa para o estado aí para o banco tanto faz ser pix cartão de débito cheque ordem de pagamento por dinheiro pouco importa isto não mexe na organização do estado ninguém paga direto ao estado vai pagar via sistema sistema bancário e o pix é uma criação do próprio sistema bancário eu discordo excelente deputado carlos presidente na mesma linha do deputado luiz paulo para reinaugurar a minha coincidência extrema com o deputado luiz paulo deputado doutor serginho eu vejo da seguinte maneira o pix eu ao contrário do luiz paulo já sou um usuário frequente do pix como milhões de brasileiros qual é a grande vantagem você primeiro não paga uma taxa sobre isso então já é uma vantagem para o contribuinte no caso até o pagador depois acaba sendo uma vantagem para o banco também no sentido que entra diretamente qualquer dia fim de semana qualquer hora etc se há essa regra que o deputado luiz paulo falou quanto mais rápido o banco recolher esse dinheiro ou entrar esse dinheiro na conta do banco se ele tem dois dias mais rápido repassará ao estado então entendo eu que isso representa um ganho para o consumidor e um ganho para o próprio estado então caso fosse como diz o deputado doutor Serginho ele teria razão então teria que ter talvez um tempo um timing para se adaptar a isso mas se realmente o estado recebe através do banco e o banco obviamente está mais do que adaptado para receber dessa ou de qualquer outra forma eu não vejo porque que o estado teria que ter um tempo para mudar sua situação administrativa para o banco receber e dois dias depois pagá-lo sobre isso então sobre essa forma eu acho que o projeto está dentro do direito do consumidor e no caso específico melhora até para o próprio estado então esse ponto eu não digo todos mas esse ponto não teria porque ser autorizativo essa é a minha sugestão deputada Célia sim apenas como sugestão caso o nobre deputado doutor serginho resolva reavaliar o parecer ao invés de colocar como autorizativo criar uma emenda colocando o estado que ele poderá regulamentar no que couber porque aí ele teria o tempo hábil para talvez adequar qualquer questão interna que pudesse ser adequada nesse ponto que se encontra a incondicionalidade porque se o estado tem que se adequar ao sistema você está mexendo numa organização administrativa e aí mais do que nunca a gente fortalece a tese de que a matéria é de iniciativa do poder executivo quando você tem que mexer numa organização administrativa como funciona hoje o pagamento de um tributo até onde eu sei é retirada uma guia com código de barras que o contribuinte vai ao banco e paga aquela guia com código de barras de que forma que ele pode pagar a boca do caixa com dinheiro com pix ao pix de que maneira de que maneira me permite uma parte doutor Serginho também com o aplicativo no celular a grande questão que seria o grande transtorno ao meu ver concordo com os argumentos do deputado Mink no sentido que é mais econômico para ambas as partes é mais célebre interessante para o estado mas há um aspecto que todas as demais formas de pagamento como bem aduziu o doutor Serginho se tem um código de barras e um valor um valor claro específico ali o contribuinte não pode pagar nem a mais nem a menos ele vai pagar em dinheiro na boca do caixa ele paga aquele valor em cima daquela guia ele vai pagar com transferência eletrônica transação eletrônica ele paga aquela guia sai da conta dele direto para a conta do estado mas aquela guia específica o pix não faz qualquer menção a qualquer guia portanto o contribuinte pode botar no pix o valor que bem entender pode arredondar para cima ou para menos vai gerar um transtorno organizacional para saber a título de que aquele valor que muitas vezes não vai ser o idêntico ou que está na guia além do que dentro do sistema que não é o sistema bancário de pagamento de conciliação bancária mas o sistema de organização da fazenda que imagino deve ser um sistema sap da vida esse sistema talvez não tenha ali o pressuposto de fazer a conciliação e encontrar as contas então nesse sentido vai gerar transtorno gasto e torna um projeto incondicional o último aparte para não falar mais é o seguinte é só um aspecto absolutamente jurídico que eu não considero o contribuinte consumidor portanto não está distrito a lei de consumo o contribuinte não é consumidor a gente tem feito aqui um exercício de defender o prerrogativo do parlamento estadual de legislar sobre consumo sobre meio ambiente e outras temáticas que são tripartides mas no caso específico do contribuinte o contribuinte não é consumidor salvo melhor juízo à luz de direito deputado Fred quer fazer uso da palavra deputado Luiz Paulo desculpa deputado Mink deputado Luiz Paulo o único aparte que eu ia fazer a última intervenção do presidente é o seguinte quando você abre o PIX o deputado Rodrigo Amorim quando você vai lá no teu aplicativo e abre o PIX ele pergunta transferência pagamento de conta e quando é pagamento de conta é que nem o outro você tem aquela leitura aparece um código de barra e você lê o código de barra e faz e já acontece hoje acontece hoje então o que eu quero dizer é o seguinte isso que o deputado Rodrigo Amorim está dizendo que o valor poderia não ser exatamente igual porque ao contrário do código de barra não procede o deputado porque quando o PIX diz pagamento ele vai ler o código de barra pelo QR Code e vai pagar o QR Code aliás o projeto da deputada Marta Rocha fala disso do QR Code ele vai ler e vai pagar exatamente aquele valor com os centavos e tal do código de barra então o QR Code ele está no sistema PIX na modalidade pagar conta eu também uso o PIX você usa o A está aqui a deputada Célia de Jordão também usa o PIX sabe exatamente o que eu estou fazendo falando é a mesma coisa ele lê um código e toem e paga na hora quero parabenizar aqui a assessoria da CCJ a secretaria que não obstante a todo o trabalho hercúleo que faz de investigar as leis que já existem os PLs arquivados detectou um PL do deputado Chico Machado arquivado na legislatura anterior que versa sobre o mesmo tema e pasmem buscou aqui um PL municipal de Belo Horizonte que foi aprovado na Câmara Municipal de Belo Horizonte no sentido de fica instituído o direito do contribuinte de ter acesso a meios em forma de pagamento digital faz menção o que vossa excelência fala no artigo 2º que no caso de pagamento do meio PIX a administração pública deverá disponibilizar o QR Code com valor específico e ainda tem o preciosismo de dizer o seguinte os encargos e eventuais diferenças de valor cobrado por conta da realização do PIX do que trata essa lei ficarão exclusivamente a cargo do contribuinte e também faz menção a que o deputado da Célia mencionou que essa lei poderá ser regulamentada no que couber por decreto do Poder Executivo então fazer menção aqui a parabenizar a CCJ deputado Luz Paulo eu queria dar uma sugestão pois não eu vou ficar muito triste se nós tivermos que derrotar o doutor Serginho por 6 a 1 ainda mais em se tratando de uma realização do governo Bolsonaro que é o PIX 6 a 1 e que certamente eu vou votar com o deputado doutor Serginho é um placar muito amplo seria 5 a 2 seria 5 a 2 aí a sugestão na linha do doutor Serginho como sugestão eu tenho convicção que está certo o PIX mas como sugestão poderia baixar a inteligência a secretaria de estado fazendo e arguir se isso vai mexer no seu contexto arrecadatório administrativo com a palavra deputado relator doutor Serginho até conversei com o presidente sobre a hipótese eu não queria atrapalhar o andamento do processo que a gente sabe que demora para voltar o que que me vem a cabeça quando você emite uma guia deputado Mink o estado emite uma guia ali naquela guia já está incluso as taxas bancárias naquele valor que está no código de barras quando a gente estipula de maneira genérica e abstrata aqui a lei do PIX para pagamento de tributo vai ter contribuinte que vai suscitar o seguinte olha só eu não quero pagar essa taxa que está aqui no código de barras que é o que gera o controle da fazenda dentro do seu sistema vai ter contribuinte que vai dizer o seguinte eu quero fazer a transferência direto para o erário para a conta sem passar pelo pagamento da taxa que está estipulada ali que foi essa taxa que consta do boleto ela é inclusive objeto do contrato do estado com a instituição financeira que ganhou uma licitação para tal fim que é o que gera o controle do estado isso aqui pode gerar inúmeras inúmeras outras consequências inclusive a ruptura então assim por isso que eu estou transformando em autorizativo porque hoje se o estado quiser fazer já o faz mas de qualquer maneira eu acolho eu acolho vamos baixar a indiligência e pedir para a fazenda avaliar deputado Luiz Paulo até porque nem o doutor Serginho viu doutor Serginho se o senhor assessor deixar o senhor prestar atenção eu aguardo doutor Serginho nem o senhor nem eu nós lemos o contrato que o executivo tem com o Bradesco porque tradicionalmente neste contrato o banco se remunera no famoso D mais 2 o que que é número de dias mais 2 que o banco fica com dinheiro antes de repassar ao estado e não das questões das taxas só em relação a esse argumento só está colocando o D mais 2 principalmente com juros alto e inflação que é o grande ganho do banco tanto é que eles pagam até autorga para ter a gestão até uma tarifazinha também sem isso então então baixar a indiligência é isso muito apropriada a discussão parabenizo pela qualidade da discussão mas conforme pedido do relator projeto no máximo 30 dias por 30 dias abaixa a diligência para a Secretaria Estadual de Fazenda emitir nota técnica a respeito do PL se a Fazenda não se manifestar a gente derrota o doutor Serginho por 6 a 1 eu acho que não ia derrotar não eu já antecipei meu voto eu acho que ia dar 4 a 2 mas o que eu acho bacana é o seguinte isso é só uma provocação deputado Luiz Paulo deputado Domingos deputado Asser não sei se perceberam a cabeça do deputado doutor Serginho já como o gestor da Fazenda municipal já está preocupado porque isso pode virar uma lei municipal em Cabo Frio ele passar a ter eventual prejuízo com isso já está olhando os ventos de 24 exatamente já está olhando como gestor e o que quem cala consente né não houve contestação vamos ao outro item da pauta é o PL número esse foi o 4 vamos ao PL número 5 da pauta ainda sobre a relatoria deputado Doutor Serginho é o projeto de lei 7023 de autoria da deputada Verônica Lima que dispõe sobre a previsão obrigatória de construção de pontos de parada e descanso PPD para os motoristas profissionais de transporte de cargas e de passageiros nos contratos de concessão das rodovias estaduais e da outras providências uma palavra para aparecer deputado Doutor Serginho pulou aqui o 6 é o item 5 da pauta projeto de lei de autoria deputada verônica é o PL 7023 pontos de parada quer que inverta quer que inverta deputado não já vou aparecer pela juridicidade com emendas concluindo substitutivo mudando o verbo transformando em autorizativo em discussão eu vou seguir o relator mas aqui já antecipando meu voto mas gostaria de trazer aqui a colação o seguinte o PL 4406 de 2018 ele tinha a seguinte emmenta obriga as concessionárias de pedágio no estado do Rio de Janeiro a construir nas praças de pedágio pontos de parada e descanso para os motoristas profissionais esse projeto foi declarado inconstitucional pela CCJ na sessão do dia 22 do 11 de 19 de acordo com o artigo 142 do nosso regimento interno a linha 2 projeto semelhante a outro considerado inconstitucional pela CCJ deve ser considerado prejudicado no entanto as emendas do relator elas tornam o projeto autorizativo que é portanto diferente do PL apresentado originalmente que era um PL que não foi enfrentado nem modificado pela CCJ presidente vossa excelência eu só estou antecipando a discussão desculpa deputada verônica no sentido de que é importante que a gente respeite o artigo 142 do regimento mas só fazendo aqui o adendo de que apesar de ser um projeto exatamente idêntico com as emendas do relator ele acaba alterando e salvando o projeto a partir do momento que o torna autorizativo portanto diferente do projeto anterior senão infelizmente teríamos que seguir a inteligência da linha inciso 2 do artigo 142 do regimento interno presidente eu queria só observar uma pequena distinção entre a minha proposição e a proposição anterior quer dizer a primeira é que pode existir já um regramento que justifique o meu PL que a gente não tenha conhecimento ainda porque a legislação pode ter alterado de 18 19 para cá e além disso tem uma pequena distinção porque o projeto anterior ele determinava a construção desses equipamentos para o acolhimento dos motoristas o nosso prevê a colocação disso na lei de concessões então essa é uma distinção que parece simples mas não é porque se você já celebra no contrato de concessões a previsão da construção desses equipamentos você já está dando uma legalidade maior do que simplesmente fazer uma lei a posteriori colocando a obrigatoriedade então isso me parece uma distinção que garantiria a legalidade mas eu acato em caminho de vossa excelência na verdade a discussão a discussão aqui não era nem a respeito da similaridade são similares mas diferentes tem essa distinção o projeto de vossa excelência é mais é mais criterioso no sentido de respeitar o contrato de concessão mas o parecer exarado à época em 2019 era no sentido de invasão de competência que acredito que esteja superado a partir do momento que o projeto se torna autorizativo perfeito então eu só fiz esse adendo do 142 do inciso 2 do 142 para que a gente tenha em mente também para os futuros relatórios sem aqui fazer aqui nenhum questionamento sobre a distinção mas sobre exclusivamente a invasão de competência que foi superada pelo parecer do deputado doutor Serginho em discussão deputado Luiz Paulo Presidente duas questões primeiro ainda na mesma toada de outra discussão aqui que tivemos hoje isso tinha que ser uma proposta para mexer na lei geral das concessões lei estadual isso possivelmente deve ser de 1997 e isso só pode valer para novos contratos de concessão porque os contratos existentes você não pode doutor Serginho já discutiu muito esse plenário criar clausas obrigatórias porque tisna o contrato de concessão e o Estado passa a ter que remunerar os custos adicionais ou mexer no prazo de concessão ou passar pela tarifa mas enquanto autorizativo não pode estar incluso na lei das concessões lei não tem que dizer que autoriza na outra lei de concessão então nessa proposta do doutor Serginho eu acho que o projeto pode ter continuidade como está em discussão não havendo o que queira discutir em votação se a própria permissão estão aprovados projeto número 6 da pauta é o projeto de relatoria do deputado Fred Pacheco número 5347 de 2022 de autoria do deputado Anderson Moraes que altera a lei número 9212 17 de março de 2021 que dispõe sobre o programa de assistência às vítimas de intolerância religiosa no âmbito do Estado do Rio de Janeiro na forma que menciona deputado Fred Pacheco para a relatoria presidente meu parecer nesse projeto é a juridicidade com emenda é importante a adequação e a sugestão do deputado Anderson Moraes que inclui então no artigo primeiro a invasão de templos religiosos para manifestações políticas e também fizemos uma emenda modificativa só corrigindo o ano na verdade que precisa ser 21 e não 22 o artigo primeiro para discutir em discussão deputado Carlos Domingue senhor presidente deputado Fred Pacheco também eu considero a lei muito boa e a emenda muito boa também agora eu coloco duas questões e por isso vou pedir vista por uma sessão exclusivamente que é o seguinte no projeto na lei original que é de 21 do deputado Átila Nunes ele fala de templo símbolo elemento religioso de qualquer matriz a emenda fala invasão de templo ou seja é mais restritiva do que o enunciado desse artigo que é mais amplo por outro lado eu concordando que deve ser tipificado como objeto de programa de assistência às vítimas da intolerância a invasão para manifestação política claramente deve ser enquadrado como isso eu também nesse pedido de vista vou acrescentar outros tipos de manifestação como racismo intolerância etc também seria um objeto assim como não ao invés de assim como a manifestação política num templo ou matriz qualquer outro então seriam essas duas questões uma é adequada para de toda a natureza e a outra é manifestação política e outras de caráter então por essa razão e apenas para fazer essa sugestão eu peço vista vossa excelência presidente por apenas uma única sessão definida vista conjunta definida vista conjunta deputado Carlos Mink e deputado doutor Serginho projeto número 7 da pauta é o projeto de lei número 7 de 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis que dispõe sobre a implantação do café da manhã popular nas estações ferroviárias no âmbito do estado do Rio de Janeiro com a palavra relator deputado Fred Pacheco presidente meu parecer é pela constitucionalidade com emendas mais uma vez entendendo a discussão que tivemos quando o deputado Luiz Paulo citou não há nenhuma lei que faça uma referência tão específica à disposição do café da manhã nas estações ferroviárias evidentemente que existem programas do gênero do tipo mas entendendo que é possível e aí dar uma atenção especial ao projeto nós então consideramos constitucional não há também nenhuma inconstitucionalidade nesta questão então mais de qualquer maneira a emenda é transformá-lo em autorizativo porque é preciso também que seja de competência do executivo esta questão senhor presidente eu queria sustentar o primeiro voto divergente pretende o deputado Rosenberg Reis e foi transformado em autorizativo autorizar o governador Cláudio Castro a implantar café da manhã popular nas estações ferroviárias salvou o mundo da fome porque está autorizando o governador a fazer o que ele já pode então o meu voto divergente é simples pela transformação em indicação simples a discussão absolutamente válida ainda aberta mas fazendo um adendo que foi um acordo de procedimento da CCJ a transformação em indicação simples inclusive objeto de discussão muito apropriada deputado Luiz Paulo no plenário na tarde de ontem no sentido de programas que já existem e aí aquela questão deputada Célia deputado Mink do deputado que é absolutamente legítimo que quer salvaguardar trazer para si a paternidade da implementação de determinado programa já existente no âmbito do poder executivo na sua base eleitoral ou atendendo ao pedido de seus eleitores enfim então legítimo que ele tenha um instrumento formal um papel dizendo que foi ele que o responsável por implementar legítimo a indicação simples supla essa questão e é muito mais rápida a indicação simples vai à mesa vai à mesa e a mesa encaminha para o governador encaminha e pronto ele tem lá publica bota na rede social agora a questão até para a gente adequar a nossa jurisprudência aqui no âmbito da CCJ nesse sentido é que o acordo de procedimento nas assentadas anteriores era no sentido de que programas já existentes seriam objeto de indicação simples exemplo quero ampliar o programa segurança presente para uma região da Tijuca indicação simples poupa tempo e por aí vai hoje mesmo eu estou com segurança presente estou fazendo uma indicação simples nesse caso me parece que seguindo a risca disciplinada que é o deputado Fred Pacheco ele considerou que esse programa é específico e não existe no âmbito do poder executivo então concordo com o sentido de indicar e já antecipo que me filio a essa hipótese mas eu só faço só peço aqui um esforço coletivo para que a gente reformule o nosso entendimento jurisprudencial também para flexibilizar o entendimento no sentido de que um programa que não existe mas não é um programa tão complexo ou uma simples uma simples ação e talvez não um programa como um todo só para a gente ampliar o entendimento eu só queria ler para o senhor se a excelência puder nessa linha agradeço só uma anotação em funcionamento o programa de atendimento integral a família família PAIF e o estação café popular programa do governo estadual que serve cerca de mil e novecentos de jejuns ao dia ao preço de cinquenta centavos nas estações de trem de Santíssimo e Campo Urgande na Zona Oeste que vai ser que passará do governo do estado a ser custeado pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro que tem programa também similar então o programa existe chama-se estação café popular não é estadual o programa estadual 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 o programa existe está certo é nesse sentido é um programa estadual nesse sentido até para não contrariar ao regramento que nós a jurisprudência que nós decidimos aqui aí ou o deputado Fred retifica o voto ou a gente vai para o vai para a votação até para talvez tornar mais não então nesse caso tendo o programa estadual retifica o voto e passa sem indicação simples então retificado o voto do relator passando para tornar o projeto pela inconscionalidade tornando transformando em indicação simples nesse sentido ainda em discussão não havendo o que queira discutir em votação seja que a própria permanência como estão o projeto foi aprovado nós passaremos ao item 8, 9 e 10 da pauta no entanto eu vou retirá-los de pauta em razão da ausência do relator original deputado Guilherme Della Lolle passamos ao item 11 da pauta o projeto de lei 200 de 2023 autoria do deputado Samuel Malafaia que altera a lei número 5.645 de 2010 e inclui no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual da pessoa com deficiência mental ou intelectual projeto de relatoria da deputada Verônica Lima a quem eu passo a palavra nesse momento para aparecer pela juridicidade com emendas senhor presidente apenas para adequar o projeto nos moldes do que determina a lei de calendários perfeito em discussão não havendo quem queira discutir em votação o relatório foi aprovado passa o 13 da pauta ainda sob a relatoria deputada não agora é deputado Vinícius Cosolino é o projeto número 12 da pauta passa o 12 da pauta o projeto de lei 1933 de 2020 autoria do deputado Daniel Librelon que torna obrigatório o fornecimento de arroz e feijão durante todos os dias letivos na alimentação escolar da rede pública de ensino do estado uma palavra deputado relator Vinícius Cosolino senhor presidente o projeto do deputado Daniel Librelon é se não essencial se não essencial mas tendente e persecutor da garantia da dignidade da pessoa humana mas ele cria para o poder executivo despesa e por esse motivo o meu parecer é constitucionalidade com emendas para transformá-lo em autorizativo mas sem deixar de parabenizar o deputado e reconhecer a importância que é a melhoria a manutenção da alimentação escolar dos nossos alunos nas escolas estaduais em discussão senhor presidente deputado Luiz Paulo deputado Yuri deputado Mink em tese existe a lei 9779 de 2022 que este estaria prejudicando esse projeto então eu precisaria pois é eu precisaria cotejar a redação da 9779 com a redação do projeto então antes de discutir porque não se discute eu estou pedindo vista por uma sessão projeto com vista para o deputado Luiz Paulo por uma sessão passo ao 13 da pauta é o projeto de lei número 5.333 de 2022 de autoria do deputado Jário Oliveira que altera a lei número 4.896 de 8 de novembro de 2006 que assegura o direito de privacidade aos usuários de serviços de telefonia no âmbito do estado do Rio de Janeiro no que tange ao recebimento de ofertas de comercialização de produtos ou serviços por via telefônica e da outras providências para instituir no âmbito do estado do Rio de Janeiro o cadastro público para bloqueio de recebimento de ligações e mensagens de telemarketing em telefones fixos e móveis com o relator para aparecer senhor presidente o meu parecer seria pela constitucionalidade com emenda mas eu recebi a procura da Fê Comércio no gabinete e como se trata de uma representação classista legítima e que já adiantou entender seu projeto prejudicial ao comércio eu estou retirando de pauta por uma sessão a fim de que eles me enviem uma nota técnica sobre qual seria essa questão prejudicial ao comércio do estado do Rio de Janeiro para poder dar maior publicidade e dialeticidade aos projetos que nós debatemos aqui perfeito projeto retirado de pauta pedido do relator para essa questão da nota técnica junto a uma entidade que solicitou passo ao 14 da pauta para já de lei 5458 de 22 de autoria do deputado Rosenberg Reis que dispõe sobre a implantação do grupo de ações com cães GAC junto ao corpo de bombeiros militar do estado do Rio de Janeiro com o relator para parecer parecer original pela constitucionalidade com emendas mas considerando a jurisprudência que a CCJ vem aqui formando agora mesmo com a mudança do voto deputado Fred eu altero o meu parecer para inconstitucionalidade pela transformação em indicação simples tendo em vista se tratar de competência administrativa do poder executivo os próprios grupamentos caninos já existem nas instituições militares então eu altero meu parecer pela transformação em indicação simples em constitucionalidade parabeniza vossa excelência e coloco em discussão não vendo o que queira discutir em votação parecer alterado pelo relator pela inconstitucionalidade transformando o projeto original em indicação simples senhores que em votação senhores que aprovam permanecem como estão aprovado passo ao projeto 14 da pauta projeto de lei 124 de 2023 de autoria do deputado Márcio Canella que torna obrigatória a utilização de catéteres venosos periféricos com encaixe de formatos diferenciados e cores distintas que não permitam o encaixe com outros dispositivos ou sondas para parecer deputado Vinícius Cosolino senhor presidente o meu parecer é pela constitucionalidade com emendas para transformar o projeto em autorizativo de forma que não cria obrigação ao poder executivo e eu acho que eu já sei o que o deputado Luiz Paulo vai dizer sobre um projeto deputado Atila Nunes que foi vetado então eu não entendo do que tem não, não, não é isso senhor presidente em discussão deputado Luiz Paulo eu vou sugerir a vossa excelência e assim votarei se houver consenso pela baixa indiligência a secretaria de estado de saúde porque nenhum de nós aqui é médico a gente só entende de catéter quando é hospitalizado e não sei se esse projeto se sustenta sob o ponto de vista da operação enfim da assistência médica ao cidadão vou definir o pedido da excelência a baixa indiligência não é para eu jamais faço isso baixa indiligência para perguntar se é constitucional ou inconstitucional isso é que decide não é baixa indiligência sobre se isto é possível operacionalmente faz sentido eu sigo na linha deputado Luiz Paulo e assisto razão vossa excelência no sentido que a CCJ tem o dever não só de fazer avaliação da juridicidade constitucionalidade legalidade dos projetos apresentados mas sobretudo saneá-los para remetê-los ao plenário da assembleia em que pese que esse processo ainda passe pela comissão temática da saúde mas eu diria que é prudência da CCJ essa baixa inteligência não que nenhum deputado que os deputados não tenham competência para apresentarem projetos técnicos mas é que na justificativa do projeto original não faz menção a análise mais profunda no aspecto técnico então definido o pedido requerimento do deputado Luiz Paulo de baixa inteligência para a Secretaria de Estado de Saúde por 30 dias para nos fornecer a nota técnica deputado Vinícius Cozolino gostaria da palavra para fazer uma observação e aí o deputado Luiz Paulo eu acho que se nós tivermos essa opção por baixar a inteligência os projetos que sejam mais técnicos e aí com certeza projetos da área de saúde acho que eu mesmo aqui na comissão já fiz esse tipo de observação vão demandar conhecimentos outros que nós na maioria das vezes não temos por não ser a nossa área de formação talvez nós tenhamos que estabelecer qual é o critério para a baixa inteligência senão o sarrafo vai começar a ser muito alto e aí quais projetos irão para a baixa inteligência porque diversos projetos de comissão de saúde de matérias de saúde vem aqui a votação vão para o plenário em votação e como é que a gente vai começar a agir com isso é perfeita a colocação de vossa excelência mas conforme falei anteriormente é um projeto que não vem no seu escopo o projeto quando é apresentado ele tem o texto da lei que é o que vai ser votado discutido emendado mas ele tem também um escopo que são as justificativas do projeto e nesse projeto específico em referência por ser algo exclusivamente técnico não adentra em nenhum outro seara talvez um dos poucos e raros projetos que sejam exclusivamente técnico adotando por lei estadual procedimento médico eu não adentraria nem na questão da competência para isso porque o procedimento médico é regulamentado e aí não seria um caso de inconstitucionalidade mas injuridicidade ele já tem as portarias de Anvisa e todas as outras entidades regulatórias mas nem é o caso é só uma questão realmente de tornar o projeto mais aprofundado que não veio aprofundado nas suas notas de justificativa porque se trata talvez um dos projetos que nós tenhamos nessas três sessões o único que é de caráter exclusivamente técnico e muito minucioso então é fundamental já que não veio que a gente possa instruí-lo até para não prejudicar o projeto na frente porque se tiver um parecer por exemplo da comissão sistemática sobretudo de saúde de plenário a gente não terá oportunidade face a celeridade do plenário de baixar a inteligência em outra ocasião e certamente vai esbarrar lá na frente até num prejuízo ao autor então nesse sentido e o critério é muito subjetivo de fato por isso que eu propus inicialmente que nós em colegiado decidíssemos juntos pela baixa ou não em diligência mas nesse caso específico eu estou definindo a baixa em diligência justamente por não ter vindo acostado ao projeto original as justificativas do autor deputado Luiz Paulo só uma partezinha ao deputado acho que foi na sessão passada eu fiz aqui um voto em determinado projeto que existia uma uma norma da ABNT para determinada matéria para determinada matéria de engenharia e o projeto estava se imiscuindo quando na verdade tinha que dizer que tinha que cumprir aquela norma nesse caso específico se o cateter vai encaixar com outros dispositivos outras sondas isto é norma técnica o parlamento não tem competência formal para legislar sobre norma técnica se me permite uma parte daqui a pouco vai ter lei estabelecendo bitola de construção civil e lei ordinária é nesse sentido porque eu particularmente eu fiz questão de dizer eu jamais voto para baixar a inteligência porque tem muita secretaria que você baixa a inteligência e faz um parecer é inconstitucional nós não vamos perguntar noutra secretaria se é constitucional é inconstitucional essa nossa competência a gente está só querendo saber se esse tipo de dispositivo técnico tem similaridade guarda juridicidade é um pouco nesse sentido só Presidente só vou pedir licença para me retirar que eu vou participar obrigado pela presença deputada Sérgio muito bem vinda muito honrosa sua participação vou passar a palavra para o deputado Fred eu até entendo a preocupação do autor deputado Marcio Canella no sentido que deve ter sido relatado a ele a ocorrência de erros médicos erros de procedimento na instalação desses equipamentos mas justamente por adentrar numa seara que eu até promoveria essa discussão aqui que talvez não fosse nem o objeto de uma lei ordinária estadual porque adentraríamos em outras carreiras em outros aspectos técnicos daqui a pouco a gente vai começar a legislar sobre questões relativas a construção civil a tecnologia por lei estadual e é uma parte em defesa até do parecer do deputado Vinícius e eu acredito que seja essa até a motivação de torná-la autorizativa para que de fato deixe ao poder executivo que tem a sua secretaria que vai executar de fato a melhor análise a decisão de transformar essa questão acho que essa foi a principal linha de conduta nesse parecer acho que a baixa da diligência também ajuda mas a preocupação do deputado Vinícius é real que a gente pode transformar isso num processo que acaba fazendo com que os outros processos demorem mais a serem analisados do parlamento a órgãos técnicos exatamente eu não tenho essa preocupação por isso que eu estou sustentando aqui o deferimento da baixa indiligência e desde já já antecipa eu sou contrário às baixas indiligências porque isso enfraquece a nossa autoridade de legislar mas nesse caso específico eu faço uma menção na técnica legislativa que não veio acostado ao texto original da lei a justificativa mais profunda a exemplo do que a gente vê em outros projetos tem projetos que vem páginas e páginas de explicação do porquê eu entendo a razão fática da defesa do cidadão que porventura possa ser prejudicado no erro médico no erro de procedimento mas como se trata de algo que adentra a normatização salvo melhor juízo considero que deveria ter sido acostado algum estudo análise inclusive de viabilidade disso para justificar a nossa transformação na defesa do projeto porque pode ser vetado pode ser tornado constitucional em breve então quanto mais a gente sanear e deixar o projeto possível de não receber veto ou de não receber um questionamento das cortes de averiguação da constitucionalidade é melhor para o autor e para o projeto então é nesse sentido o deferimento e concordo essa decisão da baixa de indiligência eu proponho que seja sempre compartilhada aqui e justificada para não se tornar um hábito e que a gente atrase as decisões então é nesse sentido a baixa de diligência e buscar aí com a secretaria a maior celeridade possível passo ao projeto número 16 da pauta que é o projeto de lei de autoria da deputada Renata Souza e que fica é o projeto de lei 213 de 2023 onde fica instituído o programa cozinha solidária que dispõe sobre a distribuição de alimentação gratuita preferencialmente a população em situação de vulnerabilidade e risco social incluindo a população em situação de rua visando a promoção de políticas de segurança alimentar e nutricional de assistência social efetivação de direitos sociais dignidade humana resgate social e melhoria da qualidade de vida no âmbito do estado do Rio de Janeiro com a palavra o relator para relatório senhor presidente para parecer o meu parecer pela constitucionalidade com emendas para que sejam suprimidas suprimidos os dispositivos que criavam obrigações específicas aos órgãos estaduais por vício de iniciativa formal tornando autorizativo deputado isso e tornando autorizativo isso aí perfeito em discussão não havendo quem queira discutir em votação se eu acho que a própria permaneça que estão aprovado passo ao item número 17 da pauta o projeto de lei número 5358 de 22 de autoria da deputada Marta Rocha que institui a campanha estadual educativa de vacinação nas escolas da rede estadual de ensino do âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências para parecer deputado Vinícius Cosolino eu acho que esse projeto é do senhor da sua relatoria esse é meu? verdade esse projeto já está no âmbito da minha relatoria eu chamo os trabalhos à ordem para cantar de novo 17 da pauta o projeto de lei 5358 de 2022 que é de minha relatoria o meu parecer é pela anexação ao projeto de lei número 3686 de 2021 em discussão não havendo quem queira discutir em votação se eu acho que a própria permaneça como estão aprovado eu tiro de pauta o projeto número 18 19 da pauta porque são projetos de relatoria do deputado Guilherme de Larolle algum deputado quer fazer uso da palavra? não havendo quem queira fazer uso da palavra declaro encerrada a sessão agradeço a todos porque a gente já fez a gente já fez a sessão extraordinária deixa eu ver deixa eu ver de novo chamo os trabalhos a ordem para retomar a sessão ordinária o excelente antecipou o toque de queda para retomar a sessão ordinária então tem 15 minutos ainda tenho 14 minutos deputado que é o projeto de número 20 da pauta é o PL 79 de 2023 de autoria da deputada Tiaju que institui o programa social de formação qualificação e habitação profissional de condutores de veículos automotores com a palavra deputado Vinícius Cosolino para parecer Sr. Presidente o parecer é pela anexação ao projeto de lei número 764 de 2015 que também prevê a instituição da taxa da isenção de taxa para obtenção da CNH para pessoas de baixa renda e o projeto de 2023 apesar dele ter um nome diferente prevê várias situações fáticas idênticas então eu entendo que deve prosseguir o projeto 764 2015 que já teve parecer de comissões técnicas e quando for ao plenário poderá ser emendado para a discussão não havendo quem querer discutir em votação se acho que a própria permanência comissão aprovada peço desculpa a todos os presentes pelo equívoco aqui que de fato na pauta nessa impressão não estavam os demais passam os projetos do bloco de prejudicabilidade projeto de minha relatoria o projeto 21 da pauta ao 1858 de 2020 autoria da deputada Franciane Mota que cria o programa de descarte material médico hospitalar no âmbito do estado do Rio de Janeiro e dá outras providências meu parecer é pela prejudicabilidade em razão da lei 6.635 de 18 de dezembro de 2013 em discussão não havendo quem queira discutir em votação se eu acho que a prova permanece como estão aprovado passo ao 22 da pauta que é o PL 5.415 de 2022 de autoria da deputada Marta Rocha que estabelece que hospitais e maternidades do estado do Rio de Janeiro ofereçam aos pais e ou responsáveis de recém-nascidos orientações e treinamento para primeiros socorros em caso de engasgamento aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita meu parecer apesar de absolutamente meritório o projeto da deputada da Marta Rocha é pela prejudicabilidade em razão da lei já vigente número 9.448 de 3 de novembro de 2021 em discussão não havendo quem queira discutir em votação se eu acho que a prova permanece como estão aprovado relator deputado Fred Pacheco é o item 23 da pauta projeto de lei número 1979 de 2020 autoria do deputado doutor Deodalto que institui o programa de organização voluntária no estado do Rio de Janeiro e dá outras providências para aparecer deputado Fred Pacheco meu parecer presidente é pela prejudicabilidade face a lei número 6.275 de 28 de junho de 2012 em discussão não havendo quem queira discutir em votação se eu acho que a prova permanece como estão aprovado 24 da pauta é o projeto de lei 5486 de 22 de autoria do deputado Daniel Librelon que institui o programa de apoio psicológico e assistencial destinado a atender familiares e sobreviventes de catástrofes naturais no âmbito do estado do Rio de Janeiro deputado Fred Pacheco para aparecer meu parecer é pela prejudicabilidade também em razão da lei de 6.023 de 25 de agosto de 2011 entendendo que o deputado Daniel Librelon tem um foi muito feliz na dedicação ao projeto mas realmente já há um tratamento para essa questão em discussão não havendo quem queira discutir em votação se eu acho que a própria permanece como estão aprovado 25 da pauta é o projeto de lei 181 de 23 de autoria do deputado Márcio Canella que cria o programa de fonoaudiologia educacional de estrava língua na rede de ensino pública e privada no estado do Rio de Janeiro deputado Fred Pacheco para aparecer pela prejudicabilidade em razão da lei 5.848 de 28 de dezembro de 2010 em discussão não havendo quem queira discutir em votação se eu acho que a própria permanece como estão aprovado 26 da pauta é o projeto de lei 187 de 2023 de autoria do deputado Brasão que dispõe sobre a obrigatoriedade de sinalização de piso tátil nos acessos externos e dependências dos órgãos públicos estaduais com acessibilidade às pessoas com deficiência visual para aparecer deputado Fred Pacheco meu parecer presidente é pela prejudicabilidade em razão da lei número 7.329 de 8 de julho de 2016 em discussão não havendo quem queira discutir em votação se eu acho que a própria permanece como estão aprovado relatoria do deputado Guilherme Delaroli é o 27 28 da pauta portanto os retiro assim faço também com o bloco da inconstitucionalidade em juridicidade e legalidade com o 29 da pauta e o 30 que também são de relatoria do deputado Guilherme Delaroli passo aos projetos de relatoria do deputado Vinícius Cosolino é o projeto 31 da pauta é o projeto de lei de 1826 de 2020 de autoria do deputado Daniel Librelon que dispõe sobre a criação do programa estadual para assistência domiciliar interdisciplinar para idosos no estado do Rio de Janeiro com a palavra o relator deputado Vinícius Cosolino senhor presidente o parecer é pela inconstitucionalidade com a transformação em indicação legislativa eu queria senhor presidente para discutir deputado Luz Paulo abrir a divergência porque porque a CCJ até a presente data firmou um conceito de a gente considerar programas principalmente com generalidades sem superpor as ações dos executivos como constitucional e eu desconheço que exista no poder executivo algum programa ou alguma política pública de assistência domiciliar interdisciplinar para o idoso eu acho que é uma proposta de um programa ímpar inusitado daí eu estar divergindo e votando pela constitucionalidade da matéria senhor presidente só para complementar o meu voto me parece que isso é o famoso home care na verdade o meu voto é pela inconstitucionalidade com a transformação em indicação legislativa porque o tribunal de justiça do estado do Rio de Janeiro já julgou em sede de representação de inconstitucionalidade portanto em controle concentrado de constitucionalidade das leis aqui aprovadas por essa casa a invalidade da lei 3869 de 2002 que tratava e instituía justamente esse programa por entender que essa não seria uma competência de iniciativa privativa uma matéria de iniciativa privativa que da assembleia legislativa por isso eu apresentei o parecer pela inconstitucionalidade porque eu acho que é até mais produtivo ao parlamentar que assim queira trabalhar para que o home care seja instalado aos idosos que propõe isso ao governo por uma indicação legislativa sob pena ou sob a perspectiva de reapresentar um projeto de lei anteriormente já sido considerado inconstitucional e ver uma medida um projeto legislativo novamente ter a invalidade declarada pelo judiciário aqui a gente faz o controle preventivo da constitucionalidade então eu por entender esse cuidado com a matéria e até por achar que o deputado pode trabalhar junto ao governo para que envie a mensagem eu optei por dar por apresentar esse parecer mas fica a critério da comissão em discussão deputado Carlos Mink e deputado Luiz Paulo não eu eu até ia pedir a palavra no sentido do que disse o Luiz Paulo porque realmente havia essa percepção de programa genérico sem custos sem obrigação então a CCJ dava agora o o relator ele foi lá pesquisar e viu que uma lei similar foi decretada inconstitucional então a CCJ realmente não pode aprovar leis e eu só pergunto ao deputado Diniz se realmente essa que foi considerada inconstitucional era também para criar um programa era exatamente isso então eu acho que a gente deve apoiar o parecer do relator mas preservar o que disse o deputado Luiz Paulo sobre essa concepção mais generosa que a CCJ tem então a gente continua com o nosso jurisprudência genérica pro programa mas nesse caso específico apoiamos em vista de uma decisão judicial irrebatível deputado Luiz Paulo senhor presidente guarda razão a exposição do deputado Vinícius Cosolino mas acho eu que função da exposição do mesmo o parecer justo e correto seria pela prejudicabilidade tendo em vista que a lei número tal do ano tal foi declarada inconstitucional pelo tribunal de justiça mas o mérito que ele expôs estou catando na plenitude deputado Cosolino deputado e a medida em algum momento se for da nossa conveniência política ser superada isso é do jogo e é uma atribuição precípua do poder legislativo agora se o motivo da declaração da inconstitucionalidade foi o vício formal pela iniciativa eu vou pedir eu vou pedir vênios ao deputado Luiz Paulo mas eu não entendo que seja pela prejudicabilidade porque não foi um vício de constitucionalidade material mas um vício de constitucionalidade formal e isso pode muito bem ser superado com a indicação ao governo para quem envia uma mensagem a esta casa de forma que o interesse público do projeto e a intenção do parlamentar seja resguardada senhor presidente deputado Yuri deputado Yuri deputado Luiz Paulo desculpe eu não vi em respeito ao voto do relator e a discussão eu queria lembrar que existe um serviço de atendimento domiciliar regulamentado pelo SUS e como o SUS é o sistema único de saúde isso envolve todos os entes federativos então talvez até para superar esse debate de prejudicabilidade constitucionalidade a gente poderia caminhar para indicação simples porque é algo que já é efetivo e envolve hospitais e unidades de saúde da atenção básica em vários municípios e também em âmbito estadual eu não sei se seria uma injuridicidade ou algum tipo de alternativa que o relator possa ter mas é importante acrescentar essa informação que isso já existe é o serviço de atendimento domiciliar e nas suas regulamentações através de portarias e resoluções já consta o atendimento multidisciplinar aos idosos Presidente me permite só uma dúvida o parecer de vossa excelência é pela transformação em indicação legislativa a indicação legislativa a distinção entre indicação simples e legislativa legislativa é quando apresenta a minuta do projeto simplesmente para corrigir eventualmente para o governador por isso a sugestão de ser simples porque já existe uma regulamentação a nível federal no SUS então não teria sentido ele regulamentar algo que já está regulamentado no serviço do SUS é para criar um programa estadual pior ainda mas pode ser diferente do programa federal mas não pode ser divergente de um serviço nacional do SUS pode ser mais abrangente incluindo outras mas incluindo outras a gente não sabe em que termos virar o projeto do Poder Executivo Estadual pode ser um programa mais abrangente do que o que já contemplado pelo SUS sim, por isso que eu propus a injuridicidade porque se hoje o programa federal do SUS que envolve todos os entes já contempla eu acho que fica divergente a discussão aqui é do erro de questão do vício de competência que é o cerne da discussão na realidade o Executivo Estadual tem competência de mandar uma mensagem ainda que se tenha um programa federal mas uma mensagem mais abrangente então não teria problema nesse sentido claro eu só quero prezar que o texto não seja incompatível com o que já está predisposto na regulamentação do SUS a discussão é só a questão que não seria o caso da indicação simples como proposto por vossa excelência seria o caso de uma indicação legislativa como aduzido pelo deputado Cosolino criando o programa a indicação simples é a mera ideia o texto que está em anexo o texto em anexo é divergente da regulamentação do SUS é justamente esse o meu apelo não é divergente não é divergente sim porque ele bota específico aos idosos e fala de equipe multidisciplinar algo que já está composto no programa nacional mas não tem óbvio sem criar um programa estadual ainda que já seja contemplado o programa federal é que ele faça uma análise do texto para que não se tenha divergência com o que está colocado a gente não estudou o texto eu estou discutindo só a questão nós estamos vendo isso por óticas diferentes eu estou discutindo só a sugestão de uma excelência em transformar a indicação simples e não a indicação legislativa estou sustentando que tem que ser a indicação legislativa deputada não, não muito rapidamente presidente primeiro estou concordando aqui com o encaminhamento do parecerista do deputado Vinícius mas queria acrescentar uma coisa a partir da fala do deputado Yuri que na verdade dentro da proteção especial já está previsto nas normas gerais do SUAS política sócio-assistencial do sistema único de assistência social dentro da proteção especial lei, regramento para equipe multidisciplinar de acolhimento a idosos por quê? porque nós temos abrigos então a política do SUAS tem lá dentro da proteção especial a proteção aos idosos então tem rede de acolhimento consolidada então tem equipe multidisciplinar porque onde tem atenção básica na saúde que funciona bem você pode ter equipe multidisciplinar mas onde tem mesmo e tem lei lei nacional que estabelece as normativas é dentro do SUAS da política sócio-assistencial me permite uma parte quando o deputado faz menção ao programa federal em relação ao SUS a saúde de fato que é o que estabelece inclusive repasse de custeio para esse procedimento na casa do paciente não, não, perfeito vossa excelência tem razão que a lei da assistência é mais abrangente no sentido da rede e aí envolve as redes de apoio de CRAs e tudo mais mas especificamente sobre a matéria é o caso do atendimento domiciliar de saúde ainda que multidisciplinar não, não, está perfeito é só para complementar porque eu acho que não tem nenhuma contradição eu acho que a gente pode ter programas leis normativas federais e a gente pode ter no âmbito do Estado do Rio de Janeiro também algum tipo de iniciativa parlamentar só para dialogar que não tem contradição desculpa deputado Luiz Paulo depois deputado Consolino Sr. Presidente olha só eu falei da prejudicabilidade respaldado no que regimentalmente está escrito mas o deputado Consolino fundamentou muito bem o voto dele então para não ter divergência de dois votos nesse caso específico eu acompanho o voto do deputado Consolino mas aproveito o incêndio do que V. Exª manifestou que nós vamos nos deparar com algumas questões e fizemos isso ao longo da outra legislatura de pareceres que embora numa primeira análise fossem constitucionais eles foram objetos de apreciação das cortes superiores no sentido de declarar a inconstitucionalidade da matéria e aí nesse sentido eu me posiciono como deputado Luiz Paulo e a gente pode até firmar uma jurisprudência da CCJ no sentido de nesses casos de haver uma decisão judicial no sentido de declarar a matéria inconstitucional até para preservar a nossa liberdade de tornar algo constitucional e sustentar essa tese da constitucionalidade no caso de indeferimento por parte do relator indeferir o projeto rejeitar o projeto com base na injuridicidade e não na ilegalidade ou inconstitucionalidade mas por conta de algo externo que está afetando a nossa valoração aqui o nosso juízo de valor que seria uma decisão que pode ser reformada porque as decisões judiciais podem ser reformadas futuramente e a partir do momento que a gente ratifica a tese de inconstitucionalidade a gente por mais que muitas vezes não concordemos a gente está ratificando a tese do poder judiciário a partir do momento que como o deputado Luiz Paulo bem fala a gente dá o parecer pela injuridicidade a gente está respeitando uma decisão judicial mas não necessariamente concordando com ela até porque essa decisão futuramente pode ser reformada agora aproveito o ensejo para parabenizar a vossa excelência pelo brilhantismo da relatoria e pela tecnicidade da discussão jurídica parabéns só não pode ficar muito vaidoso isso ele já é com o senhor aqui é difícil parabéns aos deputados aí pelas contribuições muito acertadas eu me somo as congratulações olha para o deputado Luiz Paulo perceber que eu não sou vaidoso eu não tenho problema nenhum em alterar o meu parecer de incondicionalidade para mudar essa impressão pela transformação em indicação legislativa para injuridicidade mas como o deputado novo deputado Luiz Paulo até se vossa excelência pudesse depois me explicar sobre isso eu não encontrei no regimento interno a possibilidade de pareceres pela injuridicidade estou vendo pela posição do deputado Amorim que com certeza é uma construção jurisprudencial doutor Serginho aqui da CCJ e fiquei na dúvida sobre usar ou não a injuridicidade até no próximo item da pauta que é o item 32 eu utilizei por uma questão temporal do projeto que não me veio a cabeça ser ele inconstitucional mas uma real dificuldade na técnica legislativa mas eu não tenho problema nenhum acho até acho a ideia de vossa excelência senhor presidente uma boa ideia alterar pela injuridicidade para demonstrar os casos em que consignar os casos em que esta casa não queira fazer alteração superação legislativa das decisões judiciais vossa excelência me permite uma parte muito rápido deputado Luz Paulo já para essa palavra vossa excelência não querendo e já me esmerando para me tornar um regimentalista deputado Mink que tenho feito esse exercício vossa excelência de fato não existe a palavra injuridicidade no regimento mas no artigo 26 parágrafo 1º ele fala das atribuições das comissões permanentes obviamente a CCJ e aí fala ali de forma clara a comissão de constituição e justiça parágrafo 1º está o texto do artigo 26 compete se manifestar sobre todos os assuntos quanto ao seu aspecto constitucional legal jurídico e ainda sobre exercício dos poderes estaduais organização judiciária ministério público defensoria pública polícia militar e corpo de bombeiro ajuste de convenções e litígios licença de governador tribunal de contas e sempre que a comissão de CCJ em seu parecer concluir por unanimidade os membros presentes pela inconstitucionalidade de uma proposição a tramitação será interrompida e aí fala que será distribuída para outras comissões ou seja dar os regramentos aqui de procedimento mas ele fala das nossas manifestações acerca da legalidade da inconstitucionalidade e da juridicidade por isso que o parecer é injurídico pela injuridicidade nesse sentido de não concordar com uma eventual juridicidade ou seja um determinado PL pode ser constitucional ele pode ser inconstitucional por afetar os ditames da Constituição Federal e Estadual ele pode ser ilegal porque ele é de acordo com a Constituição mas contraria uma lei ou uma lei federal ou uma lei mais ampla no âmbito de Estadual sem revogá-la no seu texto original e é uma discussão que fizemos aqui com a maestria do deputado Luiz Paulo no sentido de que se torna injurídico aquilo que contraria por exemplo as resoluções de Anvisa órgãos normativos ou no caso princípios gerais de direito como trouxe o deputado doutor Serginho na última reunião a lei que vossa excelência citou foi a lei de introdução ao código civil a lei de introdução ao código civil ou que são os princípios gerais de direito ou nesse caso algum entendimento sobre constitucionalidade das cortes superiores que podem como disse anteriormente serem revogadas por isso que a gente precisa se ater a esse termo em juridicidade mas parabenizava a excelência por nos proporcionar essa discussão tão aprofundada e técnica parabéns deputado Luiz Paulo me perdoe é só para ter aqui uma lembrança o deputado Márcio Pacheco foi durante muitos anos presidente aqui da CCJ e quando lhe cabia de aparecer em plenário que ele votava pela injuridicidade da matéria o presidente da casa deputado André Siliano ficava uma avária não existe injuridicidade é constitucional não se constitucional e eu murmurava sempre tudo que é inconstitucional é injurídico mas nem tudo que é injurídico é inconstitucional e o deputado Rodrigo Amorim já aqui detalhou claramente eu contrario uma lei meu projeto é injurídico mas não quer dizer que é inconstitucional então rapidamente é isso deputado Luiz Paulo eu permiti fazer esse longo apagio porque concordo com vossa excelência desde outrora eu queria só fazer uma parte que eu me lembro bem da aula que meu irmão me deu sobre isso e desta vez eu não fazia votos de divergência com o Márcio Pacheco deputado Luiz Paulo eu posso dizer que conversando com o Márcio ele me falou exatamente esse detalhe que o senhor está dizendo agora que nem todo projeto inconstitucional é jurídico muito bom deputado Serginho por que você chegou a essa interpretação também deputado Vinícius é porque quando o regimento interno ele prevê expressamente a hipótese de arquivamento quando tem a deliberação pela inconstitucionalidade ele é expresso em dizer que o projeto vai arquivamento quando a CCJ deliberar pela inconstitucionalidade e somente nessa hipótese e o capte do artigo se eu não me engano é 26 ele fala que cabe a CCJ exatamente avaliar tudo aquilo que o Rodrigo Amorim falou o presidente falou anteriormente aí foi feita essa construção muita coisa que é construída também é antirregimental eu já descobri isso posteriormente mas essa aí está correta que no plenário às vezes eles enganam a gente no plenário você é enganado o presidente te engana todo dia sempre tenho que gritar mais eu quero que encontre no regimento interno onde é que está escrito que o presidente da comissão ele pode ser relator de projetos sem se afastar da presidência e ontem aconteceu aconteceu está acontecendo nas nossas reuniões em prol da velocidade mas com a silência tem razão evidente o cara é presidente ele quer ser relator ele se afasta da presidência passa a presidência e relata até porque pode surgir uma questão procedimental que o presidente tenha que ser o julgador e vai pesar a decisão então ele não pode decidir sobre algo que ele próprio cometeu então assiste a razão deputado Luiz Paulo mas e nem questão que aconteceu ontem como avocar para si ou não avocar com o suplente presente pois bem continuemos aqui porque embora já tenhamos passado por 11 minutos mas resta tem que votar esse tem que votar em discussão não havendo mais quem queira discutir em votação se os que aprovam permanecem como estão aprovado eu passo ao projeto 32 da pauta restam apenas dois é um deputado é um PL de autoria do deputado Márcio Galberto o 1-1957-2020 que dispõe sobre a prorrogação de recolhimento de CMS de empresas localizadas nas regiões norte e noroeste do estado do Rio nas zonas oeste e norte da capital vou repetir empresas localizadas nas regiões norte e noroeste do estado e nas zonas oeste e norte da capital em virtude das catástrofes causadas pelas chuvas do mês de janeiro de 2020 para fins de recuperação econômica e manutenção de empregos e da outras providências para a relatoria deputado Viriz Cozzolino Sr. Presidente parecer pela injuridicidade porque todas as determinações do projeto se circunscriciavam ao ano de 2020 e a pandemia teve sua revogação já em sede nacional ainda não pela organização mundial da saúde de mais esse é da chuva então desculpa é a mesma questão só que sobre a chuva de 2020 confundir os projetos em juridicidade caso clássico parecer justo e correto porque ele não pode escrever ali perdeu a oportunidade ele não pode escrever tem que ser jurídico verdade em discussão não havendo quem queira discutir em votação se a própria permanência como estão aprovada mas já traz a discussão algo pertinente o excesso essa casa produziu muito produção legislativa acerca da covid e que muitos desses projetos que ainda estão em tramitação perderam a sua justificativa não são inconstitucionais não são ilegais mas são injurídicos porque já caiu caíram todos os decretos federais estaduais e municipais sobre a covid vou chamar os trabalhos a ordem pedir a atenção de todos já que a gente está discutindo o procedimento fazer uma leitura rápida do artigo 143 do nosso regimento o presidente da assembleia ou da comissão de ofício ou mediante consulta de qualquer deputado declarará prejudicada a matéria por haver perdido a oportunidade e aí a dúvida se a gente passa a enfrentar a matéria exatamente conforme bem colocou aqui o deputado Cozolino simplesmente dando um parecer pela prejudicabilidade ou se nós continuamos pela injuridicidade eu vou sustentar embora seja um positivista legalista regimentalista eu concordo com a tese deputado Cozolino de que é prejudicado em razão não da oportunidade mas por haver uma regulação que não é de lei mas nesse caso específico não há mais decreto de calamidade vigorando em razão da chuva no caso da Covid não há mais decreto de Covid e aí não enxergaria que seria oportunidade mas sim de fato a injuridicidade então chamamos trabalhos a ordem para colocar o projeto ainda em discussão para que a gente também possa firmar aqui um entendimento jurisprudencial da matéria seria injurídico ele está corretíssimo porque o que sustenta a catástrofe é a calamidade pública que se extinguiu em 180 dias declarada por decreto então injurídico está corretíssimo mas a diferença aqui é que se a gente declarar prejudicado esse projeto já vai para o arquivo direto então assim a gente evita a tramitação de um projeto de lei que já está prejudicado efetivamente nessa hipótese o parecer pela injuridicidade ele vai tramitar para as outras comissões e vai ao plenário o parecer dele está correto correto sim se a lei da calamidade pública se extinguiu o projeto está prejudicado de querer fazer concessão dois anos depois mas salva o melhor juízo estou falando se a gente declarar prejudicado aqui ele vai ao arquivo acho melhor vai ao arquivo é mas eu faço um adendo vai ao arquivo se for unanimidade unanimidade obviamente é se for unanimidade eu vou ficar dependendo de você mas eu faço eu faço um adendo aqui que nesse caso quando o deputado Consolino começou a aparecer ele fazia menção a um parecer da covid que tem muitas matérias muitos projetos sobre o mesmo tema nesse caso do covid existe a declaração de pandemia por conta de decretos federais estaduais municipais e tudo mais uma vez que o decreto não está mais em vigência aí o parecer de fato é injurídico porém nesse caso específico como não havia decreto de calamidade pelo menos estadual porque ele faz menção no próprio texto da lei sobre ocorrência municipal zoneamento municipal eu passo a considerar que seja o caso realmente de perda de oportunidade e ainda tem o aspecto de prejudicabilidade que é um aspecto técnico aqui trazido pelo deputado doutor serginho no sentido de que para otimizar os trabalhos da ccj o projeto vai arquivo em definitivo então é importante a discussão aqui para a gente formalizar essa discussão só para ficar claro o voto do relator está correto mas por uma questão de rapidez se ele quiser mudar eu acompanho o voto está correto isso eu também gostaria de sugerir inclusive que seguíssemos inclusive a proposta do regimento acho que dá mais celeridade ao processo e também acredito que seja pela prejudicabilidade quando for algo vamos firmar a jurisprudência aqui com base nesse projeto quando for algo relacionado a questão temporal em razão de algum decreto que perdeu a vigência ou de menção alguma coisa específica de alguma tragédia alguma questão momentânea e o projeto estiver sendo analisado posterior a isso passa a ser pela prejudicabilidade então pedir vênia vossa excelência para alterar o parecer alterar o parecer pela prejudicabilidade na forma do artigo 143 do regimento em discussão o parecer alterado na forma do artigo 143 do regimento não havendo quem queira discutir em votação senhores que aprovam permaneçam como estão o projeto foi aprovado o relator foi aprovado e o projeto vai a arquivo item 33 da pauta o projeto de lei 5326 de 2022 agora sim o último item da pauta autoria do deputado rosenberg reis que dispõe sobre a implantação do parcão para pet no âmbito do estado do rio de janeiro para parecer deputado vinícius cosolino senhor presidente eu não sei honestamente se existe um programa de implantação de parcão para pet não mas é algo que muito autorizativo e que vai no cerne da competência administrativa do estado então o meu parecer é pela inconstitucionalidade tentando seguir uma orientação que eu venho sido que eu venho se formando aqui e pela inconstitucionalidade concluindo pela transformação em indicação simples até porque eu não poderia fazer isso depois da deputada Verônica ter que trocar todos os pareceres eu faria um adendo deputado Luz Paulo eu faria um adendo competência exclusivamente municipal tem um parcão da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro ali na Lagoa para mim ainda é um parquinho porque a dimensão não é tão grande assim mas eu só complementaria pela transformação em indicação simples a prefeitura de Duque de Caxias em homenagem ao deputado Rosenberg Reis perfeito agora faço um adendo outro adendo para Luz Paulo tem vereador na cidade do Rio de Janeiro que acha que o parcão é dele e não da prefeitura teve um caso recente que depois vou relatar para a vossa excelência de um vereador que foi lá e instalou uma placa de inauguração com o nome dele na placa o vereador da base do nosso prefeito Eduardo Paz por incrível que possa parecer então eu não acho incrível não agora em votação não havendo não havendo o que queira discutir para já estar em votação se a própria permanência constitucional aprovado declaro encerrado a sessão agradeço a presença de todos faço aqui uma menção especial ao deputado Vinícius Cousolino pelo pliniativo dos pareceres faço aqui um adendo a secretaria da CCJ que possa dar a relatoria de muitos e muitos projetos ao deputado Cousolino porque ele está dando conta do recado com certeza